E aí, galerinha, tamo vivo? Estamos vivos? Como é que cês tão? Quando a conversa fica bom, safado, senhor, viu? Ah, mano, acontece, né? O negócio é... Se for... Ó, se não for pra incomodar, eu nem começo a live, tá ligado? Ai, isso era a parte, galerinha, vamos que vamos que hoje não vai passar um pouquinho de raiva, né? Aquele G padrão, né? Com mais Summer Car, aquele joguinho maravilhoso, Aquele joguinho que faz a gente passar a raiva E aquele joguinho que na última live a gente não saiu do zero Mas, de acordo com a tendência Uma live dá errado, outra dá certo Seguindo essa ideia, hoje é pra dar certo Então, tomara que dê certo mesmo, né? Enfim, vamos que vamos Vamos que ir com o One's Court, esperar o resto da galera chegar, bora Olá, pessoas Bom dia! E, boa noite, cadê eu? Eu sumi, cara! Cadê eu? Galera, eu acho que eu vou fazer a live assim, mano Sem eu aparecer, o que vocês acham, mano? Acho que vai ser melhor, né? Acho que a live hoje tá melhor do que ontem, mano Melhor do que o resto dos dias Mentira, mano, eu gosto de estragar as coisas, né? Eu tenho que aparecer, mano Às vezes o bagulho aqui não captura o meu microfone Meu microfone, não Meu época Boa noite Sejam bem-vindos a mais uma livezinha maravilhosa, tá? Do seu Chorotão E, senhores, é o seguinte Hoje iremos jogar mais Summercard Ô, joguinho bom, né? Passa raiva Cara, na última live a gente fez merda nenhuma Inclusive, eu tenho que até ver Aonde a gente tá no game Sinceramente, eu nem lembro Eu acho que eu vou ter que até pegar backup aqui Não sei Logo mais veremos Mas hoje, eu só falo o seguinte, mano Nem que seja empurrando, esse carro anda, tá? Aonde ele tá andando? Só não muito, né? Porque o alternador tá zicado Mas não vai arrumar Tira a câmera, não, cara Eu gosto de incomodar, tá ligado? Fico louro por 30 segundos O que é isso? Ah, mano Um dia, quem sabe? Spoiler Enfim, vamos começar Mando um salvezão pra quem já tá aqui com nós Daquele jeitão Nilson Baro, salve, salve O Kowalski também, o bipzão brabo aí Ó, o que mais? O Zony, salve, salve Meu querido BRU, nome claramente criativo É esse mesmo Salve, salve João V.O.F.C Marcos Machado Que é mais aqui O Nilson Baro O EarthBest Niza Malar Crayon Davi Vilhena Puga Nome claramente criativo Já dei, mas salve, salve de novo Meu querido Que é mais aqui Uriel O que é mais? Bip, salve, salve Carlos395 Cadime Mateus MX Que fone é esse que tu usa? Mano, eu só uso quando eu tô jogando um jogo FPS Que eu preciso ter mais Mais percepção de áudio Que é o caso do My Summer Car Esse aqui é um HyperX Revolver Acho que é esse que chama Revolver Muito bom, cara Os benefícios dele eram bons Na época eu acho que eu paguei uns 600, 700 Chorado Mas vale a pena mesmo, cara Era um fone não E a estrutura dele não estraga, tá ligado? Tudo bem que eu não uso todo dia, né? Ele é top Salve também Legendary Salazar também Kawan Carlos544 Político SDR Que é mais? Vladimir Pudim O O Alan WNR É isso mesmo? 9CB Salve, salve também Valhalla E o Maoista Neoliberal E o Kratos Comunista E o GSE Tamo junto, meu querido É nóis, tá? Quem não levou um salve Deus abençoe Tamo junto Galera Seguinte, tá? Mano, eu separei Milhões de links aqui Mano, hoje teve link, né? Que a galera mandou aí E depois eu vou organizar Esse esquema dos links aqui, tá? É, eu vou organizar Esse esquema dos links aqui De início de live e tal Eu vou criar um chat separado Aí no esquema Pra galera não ficar flodando o link, mano Eu não tô gostando disso aí não, tá? Por favor Mas enfim, mano Quem mandou, mandou Quem não mandou Não manda mais, tá? Linkzão pra me ver aqui no início Eu já tô falando Porque esse negócio aí De ficar mandando link aí, mano Esse negócio aí me incomoda Entendeu? Não sou eu, na verdade Incomoda boa parte do chat Eu imagino Mas enfim Aí se tu esquecer hoje de novo, hein? Não, calma Já vim aqui que tá fixado Relaxa, mano Galera, é o seguinte, tá? Tô aqui pra te ajudar A arrumar o carro hoje Se não, tu deve mais... Que não Que mamada, porra O carro tá funcionando, Zona Eu vou te mostrar Tá ligando, tá tudo Só que o alternador que tá zicado Tem que tirar o alternador E mandar lá no mecânico Eu vou fazer isso hoje Relaxa Vamos lá, galerinha Vamos ver qual é que é Do esquema aqui, meu queridão Vamos começar aqui Vendo os nossos linkzões Provavelmente aqui Depois a gente vai ver o linkzão Aqui pra perder a esperança Brasileira do senhor deputado Mas vamos lá E depois a gente vai Pra aqui no equipe criminosa, né? Primeiro tem que relaxar Pra depois, né? Ficar um pouco mais tranquilo Pra estressar, né? Vai lançar o Humankind Mano, eu instalei o game Tá? Falei que eu ia formatar E depois eu ia jogar Ó, eu formatei e instalei Só falta jogar Mas eu vou jogar ainda, tá? Só não sei se vai ser em live Vamos ver, mano Jogo 4x em live Tem uns que são legais Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Dá uma olhada rápido Na cidade de Rosário Pra ver o gridão dos argentinos Calma lá que já já Eu dou uma olhada Opa O Zony me deu aquele subizão Braba aí, seu amigo Obrigado, Zony Pelo subizão Tamo junto, meu querido Parabéns, tá? Parabéns pelo seu sub Agora Por que que não saiu Não saiu a notificação, né? Eu não vi, pelo menos Saiu? Eu não vi Não vi nada Caralho, como assim, mano? O stream Mano, esse stream element Tá muito fugado, cara Olha isso, mano Na verdade Eu vou até resetar aqui A sessão Do Do stream elements, mano Caralho, que boss Ué, como assim, mano? Você me deu aí um subzone E o negócio Não saiu o alerta aqui Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Nesse aqui, meu parça Cara Eu vou ter que voltar A usar o bot Rix, mano Eu sabia, cara Eu sabia Porra, mano O bot Rix vai ser a solução Abaixo stream elements Que abaixo stream elements, mano Stream elements é nosso parça, cara Tá de Tá louco, mano Tá de zoeira Realmente Não saiu, não Não entendi Né Bem Como é que é a piada do dia? Qual a capital que não reembolsa? Pago, pago Pagou, pagou Não tem reembolso Pagou, pagou Nossa, tá de brincadeira Que existe essa cidade mesmo Deixa eu ver aqui Caralho Isso aqui é capital Mano Isso aqui não é a cidade Isso aqui é uma comunidade, cara 3.656 habitantes Porra, mano Isso aqui é um bairro da minha cidade Que já é um arraial Tá ligado? É a capital mesmo Da salmoura americana Legal Tem nem internet Mas é Caralho Tá, agora deixa eu te banir aqui Rapidão Valeu aí pela piada Pelo menos agora eu Né Eu consegui Aprender algo novo Bora Top 10 N words Número 10 Quem mandou isso? É Bama Quem mandou isso? Deus Cheguei na hora do banho Espumado Suave Que isso, mano Os caras estão muito Os caras estão muito, né As asinhas estão muito abertas, mano Eu não sei quem mandou Tá vendo? Eu tenho que botar um chat aí separado Só pra galera mandar link, mano Eu vou pegar esse safado, cara É E eu tô falando Não tô falando de banzinho, não Tô falando de ban permanente, tá Essa porra de N-word aí, mano Feliz dia da independência, cambada Ah, Brasil Tu sabes que hoje é apenas teu dia da independência Não tem porque nós estarmos a comemorar Ih, Portugal Que que é isso, cara Só porque é a minha independência Tu tá ficando pistola? Ah, eu não sei o que te faz a pensar nisto Mas ok, já que estás a dizer Ah, vai, admite Você não gostava de me ter como colônia? Ora, me diga Se tu por acaso estás a se sentir melhor Por não ser mais a minha colônia? Oxe, mas claro, muito melhor Hoje é dia de lembrar que acabou a mamada Quer dizer, a mamata Dia de comemorar quando o grande Dom Pedro Chegou às margens do Rio Ipiranga E gritou Independência ou morte Sim, Brasil Todos nós já sabemos desta história Já que estás melhor, então eu Mas que cheiro é este? Cheiro? Ah, provavelmente é o cheiro da liberdade Brasil, eu acho que estás Tô o quê? Livre das correntes opressoras lusitanas? Obviamente que eu tô, meu querido Ah, é que o fogo O único fogo que arde é aquele em nossos corações Tem certeza que está tudo bem aí com você, Brasil? Ô, Portuga Tu fala como se tudo aqui tivesse um caos, cara Calma, olha só Tá tudo suave Bom, ok, já que estás a dizer É claro que tá tudo bem, ô Zé Mané Eu, hein Ai, ai Ai, que calor, hein Porra, Salazar Tá vendo, mano? Caralho, velho Cês chegou aqui E depois largou nóis desse jeito, mano Tá ligado? É assim que as coisas funcionam, entendeu? Porra, o Salazar que é o português, eu Salazar é o representante da... Dos portugueses do chat, tá? Não tem só um Tem vários Muitos, inclusive Perdi pra Portugal Um dia eu vou, tá? Muitos portugueses aí assustam Assiste nós, mano Esse cara é bom demais Esse cara é muito bom mesmo, mano E olha que é TikTok, hein? Tem que ser muito bom pra eu falar que é bom TikTok, velho Por nada não Eu sou boomer, galera Eu não gosto de TikTok Boomer não gosta de TikTok É a primeira regra O que é muito errado, né? Pra quem trabalha com internet Não gostar de TikTok É uma coisa bem controverso, mano Bora lá Antes de ir pra Portugal Eu tenho que ir pra Sobral Vocês que se separaram No grande império português Não, vai Foi tudo picuinha, mano Planejado, cara Bora Remake de uma charge de 2013 Achamos tão atual que resgatamos Confira a inscrição, deixe o like e divirta-se A inteligência diz que uma quadrilha fortemente armada Especializada em explosão de caixa eletrônico Tá preparando uma ação na nossa cidade na próxima hora Na nossa cidadezinha? É, as quadrilhas tão preferindo agir no interior Onde o contingente policial é menor O plano deles é explodir as unidades de autoatendimento Da caixa do Banco do Brasil no centro da cidadezinha Nossa efetiva, Felipe, 40 Ai O Banco do Brasil lucrou 14 bilhão em 2020 Não é óbvio o que nós temos que fazer, soldado? Cara, isso aqui, mano Parece aqueles vídeos de flash Ah, eu falando de boomer, mano Cara, isso aqui Eu não sei se vocês lembram, mano Uns vídeoszão de flash Que tinha que você passar até pelo pendrive, assim Pendrive, caralho, mano Se passar, vai proceder Cara Isso aqui parece, sei lá Coisa dos anos 90 Inis dos anos 2000 Anos 90, tá ligado? É isso aí, mano É de 2013 Então é flash É verdade O flash morreu, né? Flash morreu essa fita, mano Caralho Charges.com.br Ó Tô dando, mano Tá maluco Os caras repostam, será? É, aparentemente sim, né? Eu nem sei de onde surgiram esses bagulhos, mano Mas é legal, né? Vendo hoje em dia É tipo aquela nostalgia Que quando você pega pra ver de novo Você se arrepende Você tem isso também? Às vezes eu tenho isso com o jogo, mano Eu tenho a nostalgia do game, tá ligado? Aí eu vou começar a jogar o jogo Nova, saudade Aí eu vejo que é uma moça Não, deixa, deixa, deixa Deixa da memória Tá bom Deixa lá É, né? Interessante JJJJJ É isso aí Mais dois Aí eu feliz dia da independência De novo, porra Sai, sai Ah, o novo God of War saiu hoje Olha Gameplay trailer Ah, falou de crato, falou comigo, né? Você tá ligado Vamos lá O time está saindo A profecia diz que Fimbo Winter Leve para Ragnarok A guerra está vindo! Minha história não termina escondendo nessas cerdas! Eu deveria estar lá, descobrir quem eu sou, quem é Loki! Eu não vou permitir que você escolhe uma luta com os deuses! Eu não quero lutar com ninguém! Eu só quero respostas! E se essas respostas levam a guerra com Asgard? Talvez seja o que a mãe quer. Nós não sabemos o que, Mãe Wattie! Wow! Eu não reconheço essa expressão terrível em qualquer lugar! O jogo tem alguns deuses em cima e não tentamos considerá-lo! O que se fosse alguém que pudesse nos ajudar? Você não está aqui! Agora para cima! Nós temos um deus de guerra nessas cerdas! Bem, para um homem morto... O Horden parecia muito quente em ver que ele não foi morto! O que? 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 A guerra não é a única maneira. Deixe pensar como um pai por um momento e comece a pensar como um general. Você parece que é um jogo de calma. Entendeu? Você é um homem de calma e razoável? Em momentos de crise, a Panic não faz nada. Harness-o. Deixe-o servir. Caralho, velho, tá muito bonito. Tear! Você está vindo conosco? Ih, levantou. Aplausos. Apareceu na legenda, aplausos. Você vai ter sua resposta não é suficiente. Bem, algumas delas. Três, na verdade. Aí depois dele tem o último, né? Eu não joguei, não. Não tem console mais, né, cara? Mas eu tenho meu PS2 só ali guardado e empoeirando. Mas depois eu tiro ele pra jogar uns joguinhos aí. Mas enfim. Que tag é essa de variedade, né? Pois é, mano. Essa tagzinha aí é só pra identificação mesmo. Tinha a opção lá de botar. Eu samiei lá. Porque a Trovo lançou esses bagulhos. E como a gente aqui faz um jogo todo dia. É variedade mesmo pra caralho, né? De tudo quanto é tipo de gênero. Então, achei que é o que mais cabe pra nós, né? Então é isso. Tem esse link aqui, mais link que eu já vi, não já? É, não. Sai. Eu quero ainda saber quem que posta esse link, mano. Eu ainda vou... Eu ainda vou banir isso, cara. Jogar uns The Sims. Mano, The Sims é bravo. The Sims é bravo. Mas eu prefiro jogar no PC. Muito melhor jogar The Sims no PC, né, galera? Pelo amor de Deus. Nem se compara, né, mano? Cara, vamos lá então agora pro link do Sr. Garboso, né? Deputado aqui, ó. Conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. Os famosos links pra gente perder a esperança na política brasileira, né, mano? Red Dead Redemption 2 que mereceu o Game Awards 2018. Mano, aquele jogo é jogasso mesmo. Eu não zerei. Mas eu tenho vontade. Infelizmente o tempo não permite. E eu quero jogar mais outros jogos, muitas vezes. O slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser Conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. O presidente da república repetiu incessantemente que teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu. Disse eu então à época que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Dois minutos, porra. Não apresento. Continuou a repetir a acusação falsa e prometeu apresentar as provas novamente. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros, foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas. Não apresentou. Hoje em dia, salvo os fanáticos. Porra, ele já falou várias vezes que não tem prova, né, mano? Ele já deixou claro isso, cara. Ele realmente não tem prova. Ele tem muita convicção, galera. Eu também tenho convicção que eu tenho que beber água agora, tá ligado? Se não, sei lá, mano. Meu pinto vai ficar pequeno. Coisa assim, né? Então, vou beber água, né, cara? Sei lá, tenho convicção disso. Que são cegos pelo radicalismo. E os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira. Todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude. E quem é o farsante nessa história? O presidente da república, como ontem lembrou o presidente da Câmara, afirmou que após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. É uma covardia atacar a justiça eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso Nacional, que é quem decide a matéria. Ó, isso é verdade, hein? Porra, ele falou tudo agora, parça. Ele falou tudo, mano. Qualquer mudança que ele tá pedindo nessa merda, tem que passar pelo Congresso. Os juízes tá lá só levando na lomba, assim, ó. Toma, toma. Agora tem o esquema lá do... No caso do Barroso, né? Que é uma parada eleitoral. Mas no caso do Moraes lá, já é outra parada. Mas do Barroso é mesmo. É a questão do Congresso. Não tem nada a ver com a justiça eleitoral. Ela não decide, só aplica. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. É verdade. É verdade, meu querido. Cara, o Barroso está muito magro. O cara falando um bagulho mais sério. O cara olha, o Barroso está muito magro. Parece a minha tia, tá ligado? Sei lá, mano. Vou chegar para ela para avisar alguma coisa e pôr. Ele vai virar. Ah, você engordou, né? Mas ele está mesmo, pessoal. Está muito magro. Ou, boa parte das paradas que ele falou aqui tem muito sentido, né? Por exemplo, a última ocasião em que me reuni pessoalmente com o presente... Ciro Games 2022? Porra. Ou, se for ficar flodando candidato 2022 aí nesse chat aí, eu vou ter que inventar o do Extremo Centro. Ciro que eu saiba não é Extremo Centro, não. Se está fora do Extremo Centro, não está de concordância comigo, tá? Já fica avisado. Então, ó, já fica esperto. Está virando. Xi Jinping, quando discutimos temas da parceria... Ah, é, mas ele virou, né? ...estratégica global entre nossos dois... Ciro não é Extremo Centro, mas ele virou. Que be... ...países. Bem como o bom estado... Ciro Nogueira, né? ...em diversas vertentes. Mais especialmente no âmbito comercial de investimentos. Esta parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil. Tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. Como é que é? Não, calma lá. Eu nem pensei... Mano, eu pensei que ele ia cometer alguma gafe muito grande. Calma aí. ...discutir os dois países. Bem como o bom estado de nossas relações bilaterais em diversas vertentes. Mais especialmente no âmbito comercial de investimentos. Esta parceria se tem mostrado essencial. Tendo em vista que das vacinas oferecidas... Sim. Ah, ué, mas quando é que foi isso aqui? Isso aqui foi hoje? Quando é que foi isso aqui? Eu não sei. Tom Ameno, né? Raro ver isso aí. Hoje. Ah, pra você ver. É. Aí hoje ele já... Né? Você firmou o pelo. Hoje ele... Já foi aquela firmada de pelo. E já virou comunista. Lá na China. Ele já é. Será? Isso é tipo uma briga de asilo. É um monte de velho brigando pra mostrar quem é mais foda. Mas na verdade todos são uns bosta. Caralho, velho. Você definiu política em poucas palavras. É uma briga de... É uma briga de asilo. Um monte de velho brigando pra mostrar quem é mais foda. Mas na verdade são os sons tudo bosta. Caralho, mano. Gostei. Parabéns. Ai, ai. Galerinha, é o seguinte, tá? A gente vai então aqui começar a passar raiva no My Summer Car. Não, não, não. Antes de eu mostrar a tela. Vamos ouvir essa música. Essa música quando eu... Já começa a tocar, mano. Já vem... O sangue já ferve. Já ferve. Já dá aquela fervida. Desgrama. Essa música do capeta. Saudade do tempo que o Brasil e Portugal eram duas coroas. Seríamos tipo França e Guiana. Inglaterra e seu estado vizinho. Só queria saber quem seria a referência. Portugal ou Brasil? Ah... Será mesmo? Por exemplo, é muito grande, né, mano? É diferente a parada. Galera, eu não sei se esse save aqui tá correto, tá bom? Eu acho que ele tá assim, velho. Aliás. Tá conectado aqui? Não. Vamos conectar aqui essa parada. Que eu preciso que o cara me peça lá mais madeira. Pra entregar pra ele. Vocês lembram aquela parada da madeira? Aliás, isso aqui é... Oh! Não sabia disso, cara? Isso aqui é o detector de fumaça, mano. Que louco. Mas que maneiro. Galera, calma aí. Só vê aqui se tá tudo desligado, tá? Só vou dar uma bisoiada aqui pra ver se tá tudo desligado. Acho que tá. Cara, essa luz aqui, ela sempre fica acesa, né? É. Ela sempre fica acesa mesmo. É bem isso. Quer levar madeira, Kratos? Porra. Toda hora, né, mano? Dinheiro no bolso, madeira sendo levada. Cara, é o seguinte, tá? Pra quem não sabe, Mais Samarcar é um jogo que você tem que montar essa jossa. E essa jossa está montada. Não só está montada, como também está funcionando. Tá? Bem, talvez vai demorar um pouquinho pra pegar, mas confira em mim. Ele pega, tá? Bem. É. Bem. Às vezes não, tá? Às vezes não. Eu acho que a bateria descarregou. Ai, que merda, mano. Enfim. Tá? Mas ele funciona. Ele tá todo montadinho e tal. Mas só que essa peça, que é o alternador, tá zicada. Tá? Tá fazendo barulho. Se ligassem, vocês iam ver. Isso aqui tá bizarro. Então, a gente vai ter que, obviamente, trocar. Então, não adiantava nada. Ele podia ligar aqui, mas não ia resolver porra nenhuma, tá? Essa é a verdade. Eu já tentei andar. Primeiro que a bateria descarregou justamente porque o alternador tá pifado, tá? O alternador, se você não sabe, é o que pega a rotação do motor lá. E consegue carregar a bateria com o carro funcionando, né? Mais ou menos isso. Além disso, também ele arrebenta a correia aqui, tá? Se ele tivesse zicado. Então, enfim. Enfim, o meu objetivo hoje vai ser trocar esse alternador. A primeira coisa que eu quero fazer, tá? É a injeção eletrônica. Mano, cara. Olha pra isso. Você acha que isso é injeção eletrônica? Olha essa panela aqui, mano. Olha essa bosta, tudo enferrujada. A gente tá em 95 no interior da Finlândia e o carro é 70 e tanto, mano. 70 e bolinha. Essa porra aqui deve ser pior que o motor 1.0 de Uno semi-elétrico, mano. Aqueles elétricos doidos lá, vocês lembram? Meu irmão, o Uno carburado dá 10 a 0 nessa merda aqui. Fitinho 147 dá 10 a 0 nessa bosta aqui, mano. Pelo amor de Deus. Como é que é o negócio? O chat tá pedindo o Leno Braga, ou seja... Bando o chat? Bando o chat, por favor, mano. Galera, eu vou ouvir hoje aqui. Mano, eu vou colocar um hair bass aqui pra tocar suave, tá? De baixinho. Só pra gente entrar no modo eslavo, né? Que esse jogo nos traz, não é mesmo? Hair bass é bom, mano. Hair bass é bom. Bora. Zony financiou 3 reais. Se a correia faz barulho, é porque tá solta e você precisa apertar mais. Se o alternador estiver com problema, aparece uma luz vermelha no painel quando a rotação do motor esta baixa. O que acontece, Zony? Eu já ajustei o alternador, a correia. Eu ajustei umas duas vezes pra garantir que tá certo, tá? Só pra você ter noção. Eu até troquei a correia, pra você ter noção, tá? E mesmo voltando a correia nova, passou dois segundos e... Então, no final das contas... Meio que não é não, tá? Agora, sobre a luz no painel, ele tinha que ligar. Eu acho que ligou sim, tá? Ele ligou no painel, sim, uma luzinha lá. Eu lembro que tinha ligado. Só que eu acho que o alternador ainda não tá tão zicado pra ligar. Uma vez eu tava andando com ele, ele pifou no meio do caminho e eu voltei o save depois. Mas ele tinha acendido, sim. Então, provavelmente, essa porra é mesmo, velho. E o barulho é da correia, então só pode ser do alternador. Galera, vamos fazer o seguinte, então. Qual que é o plano de ação de hoje, tá? Primeira coisa. A gente tem que esperar aí mais ou menos uma hora, né? Pra pegar a cachaça que tá aqui, ó. A gente tá fazendo pinga, tá? Tá aí, ó. Cadê? Cadê? Calma aí, calma aí. Vamos ver se tá boa a pinga. Gloob, porra! É isso. Tá bom. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá fazendo a pinga. Daqui uma hora não é pegar ela, só que pra pegar eu vou precisar dos galões do sul, tá? Mas a gente tem um só aqui, mano. Tem um só... Ah, não, mentira. Opa! Tomara que seja o cara querendo madeira, mano. Chegou o meu pedido lá, tá bom? Ozone, não é não, cara. Você não tá entendendo, irmão. A bateria descarregou. É o primeiro sinal já do alternador tazicado. Porque mesmo quando eu tava andando com ele, ainda assim descarregou. Porque eu tava deixando ele ligado muito tempo pra ajustar as párares e mesmo assim descarregou. Muito rápido, tá ligado? E a bateria é zero. Zero bala. A única maneira desse treito tazicado é o alternador tendo problema, tá? Agora, eu posso tentar só apertar um, soltar um? Eu posso. A galera toda que joga esse jogo há anos nesse chat falou pra eu soltar dois, tá? Vai fazer diferença? Duvido muito, mas a gente pode tentar, tá? Eu acho que vai fazer diferença porra nenhuma. Mas bora lá. Eu vou ter que ir lá comprar uma bateria nova porque eu não vou ficar esperando isso aqui carregar nunca, tá? Prefiro comprar uma bateria nova. E eu vou também tirar o alternador, tá? Eu já vou desmanchar ele e vou levar lá no mecânico pra ele ver se tá errado. Se tiver pifado, ele vai trocar. Ou ele troca sempre. Mesmo quando não tá zicado. Porque aí complica, né? Mas eu vou trocar todo dia, sabe? Eu tenho 200% de certeza que é a porra do alternador mesmo. Tem 200% de certeza, meu. Cadê? Bora lá. Deixa eu tirar essa bodega daqui. Aliás, eu tenho que ver por onde eu vou tirar. Eu não lembro por onde eu tiro ele, pra falar a verdade. Acho que primeiro eu tenho que tirar a correia, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é tirar a correia, senão nada acontece. Primeiro eu tenho que soltar o bagulho ali pra tirar a correia. Meu Jesus Cristo, tá? Deixa eu ver aqui. Na verdade eu tenho que soltar aquilo ali, ó. Calma aí. Pega a chave. Meu amigo, vem aqui. Deixa aqui, ó. Mais fácil não é mexer, né? Isso. Pega isso aqui, por favor. Obrigado. E bora. Chave L. Não, isso não é chave L não, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver o tanto que tá apertado. Só pra ver, ó. Um, dois. É, realmente, ó. Tá dois soltos. Eu poderia soltar só um também. Mas o carro não tá ligando. E eu vou levar o alternador lá no mecânico pra ver qual é que é do rolê, né? A bateria tá o quê? Bateria preta já tá carregada. A Sony financiou três reais, chat burro. Eu só soltei um e funcionou perfeitamente e nunca deu problema. Mesmo assim, se você quiser trocar, é só você tirar do carro e automaticamente aparece pra comprar nova no mecânico. Exatamente. Mas a galera falou que eu tenho que levar o alternador. Porém, eu nunca, como eu nunca troquei, né? A, a, a parada. Eu não sei se é só eu tenho que levar o bagulho ou eu posso simplesmente, é, só tirar. Porque se for só tirar, é fácil. Né? Tirei, já tirei a correia. Aliás, o alternador aqui, calma aí. Essa bodega aqui, né? Aliás, caralho, qual que é a parte do alternador aqui que tá zicando? É aqui, não é? Ou é aqui? Não, é aqui, ó. Essa fita aqui, ó. Isso aqui mesmo. Um parafuso, chave 7 e o outro é chave 10. Tá, vamos lá. Se o Lucão falou é porque ele sabe das coisas, mano. Esse cara frara. Aliás, aí, Lucas, ó. O Zony tá falando, mano, que era pra eu ter voltado, desapertado só um no alternador. Ele tá falando que você é burro, mano. Vai deixar barato isso aí? Não precisa levar, é só tirar. Beleza. Cadê? É, aqui deve ser chave 10, né, mano? Aliás, cadê a bodega? Cara, essa aqui é 10, não é? Não, mentira. Essas daqui... Mas esse aqui não é porra do alternador, não, caralho, é. Deixa eu pegar a chave 10 aqui e tirar o grandão lá pra nós. Se é que é isso aqui mesmo. Aliás, o alternador é esse aqui, não é, galera? É porque tá aparecendo só bloco aqui, ó. Tá vendo? É isso mesmo, é. É essa roda azul aqui, não é? Ela vai daqui pra lá. É isso mesmo, porra. É, tá certo. Ah, não. Ou é isso aqui? Calma aí. Caralho, velho. O jogo não deixa muito claro a parada. Ah, não. É isso aqui, porra. É essa merda aqui, caralho. Eu acho. Essa belugona aqui que a gente mexe. Cara, essa aqui é a... 7. Caralho, mano. Mas que que é isso, parça? Cadê a chave dessa merda? Aquela ali já tá... Cara, o foda é que mexer nesse motor com ele aqui dentro. No alternador, inclusive, é meio bucha, viu, mano? Tem certeza que é chave 10, mano? Dá pra não morrer eletrocutado. Aí já é cevado pelo host, meu querido. Eu tô achando que essa bodega não tá encaixando não, hein? É, não tá indo muito... Opa! Ah, foi, 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 foi. Achei. Tudo certo. Tudo sob controle. Confia. Aliás, deixa eu olhar pelo outro lado, porque eu acho que fica atrás, né, mano? É, realmente, olha lá. É um parafusão que atravessa ele inteiro. É um eixo. Tá. Sony financiou 3 reais. Vamos fazer uma aposta. Antes de você trocar o alternador, coloca a bateria nova e arruma a correia do jeito que te falei. Dá-se mesmo assim. Não funcionar, faça um sorteio de algum jogo. Ou te faça uma doação top. Se funcionar, quero uma aqui muito da top. É isso que eu gosto aqui, mano. É disso que eu gosto. Desafio. Tá? É disso que eu gosto. Tá aí, ó. Gostei. Gostei pra onde foi a conversa. Isso. Não, beleza. Vai fazer isso aí, então. Ah, não tem nada a perder. Tá ligado? Não tem nada a perder. O Sony tá garantindo a dele, hein? O Sony tá garantindo que ia estar certo. O cara tá confiante na parada. Então, beleza. Vamos lá. Eu já vou deixar ele pronto aqui já, tá? Eu vou deixar... Aliás, eu tenho que soltar e botar a correia, né? De todo jeito. A correia tá nova. Eu não fiquei com ele ligado, não. Assim, começou a fazer barulho e eu já... Já dei ajustada. Já desliguei. E eu já sabia o que era o problema. Eu acho, né? Porque se for realmente apertada ali, aí a parada é meio tensa, né? Opa! O Sony já deu um sub de presente. Gente, cara, por algum motivo o sub gift ainda a galera não tá saindo, velho. Não tá saindo alerta, mano. Mas é aí, Sony. Obrigado, mano. Doutor Pedroso, parabéns aí pelo seu sub, tá bom? Eu acho que o Synapse tá meio maluco, mano, ultimamente, tá? Eu acho que ele tá meio chateado comigo, velho. O que eu fiz pra ele, né, mano? Fiz nada, cara. Fiz foi nada. Tá, vamos lá. Aperta isso aqui tudo. Ó, apertei tudo. Volta só um, ó. Tup! Tá aí. Antes a gente apertava dois, agora a gente aperta só um. Eita porra, tirei a chave dali, o trinco vai cair, mano. Tá. Apertou, acabou. É isso. Agora, eu já vou tirar essa bateria já, tá? Eu vou deixar ela carregando. Aliás, carregando não vai adiantar bosta nenhuma, cara. É, não vai adiantar bosta nenhuma deixar ela carregando. Porque ela vai descarregar depois, ou não. Não, vou deixar ela carregando, assim. Desliguei todas as luzes da casa. Eu já tô economizando bastante energia. Porque, mano, vou te falar, velho. Gastar muita energia, irmão. Carregar bateria, você tá maluco? Esse negócio não é de Deus, não. Coloca bateria preta no lugar dessa. Não, acho que não vai dar nada, não, hein. Cates, boa noite. Comunista ao som de cuca brata. Tava que ficar na live, mas tô on. E aí, meu querido? Tamo junto. Serem bem-vindo, heróis. Porque fica registrado se eu ganhar algum dos próximos sorteios de Sons of Six. Eu vou sortear um aqui, Dead by the Light. Opa! Aí é bom, hein. Tá, vamos tirar essa bateria. Ó, eu vou tentar botar outra bateria ali, tá? Essa bateria, eu acho que ela não tá carregada, não, mano. Nem sei se ela tá funcionando, velho. Essa bateria velha, ela funciona? Cês têm certeza disso, mano? Ó, primeiro positivo, depois negativo, né? Isso aqui. Sameia. E sameia. Opa! Tem alguém me ligando, mano. Agora eu vou atender todos os telefoneses. Pode ser o cara me chamando lá pra tregar madeira. O carrinho de madeira já tá até lá. É só eu com o trator entregar. É, o cara tá pedindo pra limpar esgoto. Mano, limpar esgoto é foda, velho. Limpar esgoto é meio tenso, mano. É meio bucha. Mas dá dinheiro! Só que é meio bucha. O que vai fazer isso aí de novo? De maravilha, deu muito certo, então. Tá, é... Tá pronto! É isso, coloquei. Vamos ver. Vamos ver se vai. Vamos ver se liga pelo menos a luz. Né? 0, 0, 0, 0. Essa... Mano, essa bateria, ela não funciona. Ela não funciona, não. Tenho certeza que ela não funciona. Eu já deixei ela carregando um mó tempão, mano. Essa bateria aqui, ela só tá sugando a minha energia mesmo. Tentando carregar ela. Eu vou botar a outra pretinha ali pra ela carregar. Aquela lá tá funcionando. Aquela tá nice. Deve de cair na bosta e morrendo. Porra, mano. Acontece, né, velho? Nas melhores famílias. Pra você saber que a bosta te mata, você tem que cair nela, né? Tem essa outra aqui também, mano. Eu vou pegar a que eu tava usando aqui, que ela é mais nova. Pronto. Deixei carregando. Pega aqui. Eu vou deixar o capô aberto mesmo. Não tem problema, não. Vamos embora. Vou de van, tá? E vou mais rápido. Vou só beber água ali, né? Não quero demorar muito, não. Hoje eu quero progresso aqui, galera. Hoje eu quero progresso, cara. Vou levar uma salsicha. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu já quase me fugi por causa disso várias vezes. E vou levar um engradado de cerveja. Cadê a cerveja, mano? Traz a breja. Tem duas aqui? Tá bom. Aliás, duas não, mano. Nós gostamos de andar com um engradado cheio. É assim que rola. Fixado pra viagem? Eu tenho essa música na sua playlist. Vamos ver. Toda vez que fala em progresso, dá merda. Não, não. Agora vai dar bom, mano. Cara, a gente pegou as ideias. Eu já até aprendi como é que trabalha com esgoto. Eu nem sabia como é que trabalha com aquele trem direito. Agora eu sei, mano. Agora eu sei. Cara, deixa eu só ver esse link aí, mano. Que você manda. Calma aí. É, pô. Essa música aqui, mano. Como é que é o nome dela mesmo? É Narcote? Como é que é? Qual é o nome dessa bodega, mano? Narcote, que calma. É isso mesmo. Essa é brava, mano. Essa é boa mesmo. Eu gosto. Ela é top. Ela é clássica. Clássica. Cadê? Artista. Não, que artista, porra? Mano, é artista, caralho. Eu tô... É... Que isso, mano? É o nome da música, cara. Mano, é artista, mano. Sai daqui. Título. Isso. Ué, entendi. Foi nada. Cadê? Essa música vai dar sorte pra gente, cara. Cara, é muita música nessa playlist. Essa aqui, ó. Essa aqui também é boa. Não é? Essa é boa. Mano, esse Hard Best School é bom, mano. Esse cara é bravo. Ó. Vou botar outra ali. Aliás. Agora foi. Bora. E sim, eu vi pessoas falando aí. Eu sei que a Finlândia não é eslava. Mas a proximidade... Mano, é muito... Mano, é aquele eslavo que parece eslavo, mas não é eslavo. Mas tem tudo pra ser eslavo, tá ligado? Então, isso aí já justifica a gente ouvir um Hard Best bravo. Aí, 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 papai. Calma. Aí, Zony. Mais um sub bravo. Letícia, parabéns pelo sub. Tamo junto, velho. Que isso? O Zony hoje tá muito humilde, cara. Mano, se bem que esse sub de 2 doll aí, galera, de 10 contão, mano, sub de 11 conto, na verdade, né? Porra. Esse subzão aí, agora eu gostei de seguir. Se você não sabe, tem so barato agora na troca. Fica aí, é dito. É nóis. Finlândia é o povo... Ai, ai, ai. Papai é o poste. Eu tentei frear, mas ele tava... Pensei que eu ia morrer, mano. Eu tentei frear, mas eu tava pulando que nem um sapo, carai. Eu não consegui frear. Eu tava lá dentro. O Trix só foi direto, tá no poste. Carai, que sorte da porra, mano. Como é que é? Ó, Finlândia são russos rebeldes loucos pra voltarem para a Modern Land. É, aí, ó. Bora. Ah, e aqui eu nem olho, fi. Eu passo direto. Como é que é? Quarenta não tem conta? Que isso, galerinha. Quase um quarto da galera que tá aqui assistindo a gente não tem conta na trovo. Cara, seu cobre é meu, mano. E você não precisa nem de saber o que isso significa. É só você criar a conta que isso não acontece mais, tá? Por favor, mano. Se você tá assistindo a live, tá curtindo a live com nós, mano. Cria aquela continha brava, dá aquele falouzão. Que isso me ajuda infinitamente, além de ajudar toda a comunidade BR da trovo, tá? Que é assim que a plataforma identifica o público brasileiro aqui dentro, tá? Então, faz a boa, mano. Cria aquela continha. Não é o que ele falouzão. É nóis. Não. Aliás, eu vi gente falando aí também. Como é que é? Só o que ele tinha falado aí. Você vendeu os corote artesanal? Ainda não, ele tá fazendo. Tá borbulhando, não é em casa. Ainda não tá pronto, não. Quando a gente voltar pra casa aqui, vai dar pra vender. Aí nós ficamos de boa. Eu tô indo lá na cidade justamente pra comprar uma bateria nova e comprar supa. Pra ter galão pra vender a parada, né? Senão, não dá. Bora. Que jogo eu vou te mandar uma aqui? Ah, não sei. Eu tenho que olhar aqui, né? Sei lá, mano. Sei de nada. Mas vai dar errado, senhor. Você tá errado, cara. Já prepara aí, mano. Já prepara. Vai ser a porra do alternador, mano. Tenho certeza. Mas tá bom. Eu compro aqui a ideia, mano. Tô tão feliz aqui com a parada que eu acho que eu vou beber até uma breja no meio da rodovia. Aliás, não. Eu posso pegar blitz, né? É, não. Eu não quero... Não, hoje é progresso, cara. Hoje eu não tô afim de... Não, eu não tô afim de ser preso, não, mano. O que acontece quando você conserta o carro lá na garagem? Nada. Quando você conserta ele, você tem que botar ele pra andar, né? O problema é que tá zicando lá, né? Não tá andando. Na verdade, ele tá. Só que ele não tá ligando porque a bateria descarregou e eu suspeito que é o alternador. O zone suspeita que é a regulagem do alternador. Então, né? Tá nesse embate. Ele falou que se for lá o bagulho... Se não for o negócio da regulagem, ele vai mandar um donate bravo ou um sorteio de jogo no chat. Se for, eu vou ter que mandar um aqui de jogo pra ele. Então, a gente tá nesse jogo aí, entendeu? Tamo aqui numa aposta. E a tal do placa de 10 cada trovo... Ué, mano, dá pra chegar aí, né? Eu pedi. Eles pediram a mesma informação já. Tudo bonitinho, velho. Tem que esperar. Cara, eu gosto de ficar... Cadê? Deixa eu abrir aqui essa janela. Eu gosto de ficar botando a cabeça pra fora xingando um pouco. Isso aí, bota. Mas tem placa mesmo? Como é que é? Ai, 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 ai. Vou ter que fazer na contra mão mesmo, porque senão eu vou perder o contra... Ai, 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 ai. Ai, foi. Qual o filho? Ainda bem que não vem ninguém na contra mão. Os avós fiz a curva 120. Tem placa da trova agora? Que porra, tem. A placa é bonitinha pra caralho, velho. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês, mano. Ela vai ficar junto com a minha plaquinha ali do YouTube, tá ligado? É uma placa de 10 cada trovo mesmo. Eu não vou mostrar, porque senão eu vou perder o ano de surpresa. Mas... Seu fé da mãe, cadê a seta? Dois de Fórmula 1 É, meu amigão, você tá louco Acho que agora não tem mais chance de ter blitz não, mano Não pode beber um, mano, que suave Agora não tem chance de ter mais blitz não, galera Passando o perigo Aí só falta eu virar ali e ter uma blitz, cara Malautar Malautar, caralho Não tem não, tem não, tá de boa Claro, se falta quanto pra 11k? Pouquinho, mano, falta uns 20 20 follow É por isso que eu falo, cria em conta, cara Dá aquele follow, zó Ele tá quase chegando aí nos 11k, pô Bora Parece com a do YouTube, a placa Cara, eu achei mais bonito Porque ele tem um vidro na frente A do YouTube, hoje em dia, antigamente tinha Mas hoje em dia o YouTube é só a placa mesmo É meio que maciça Ah Realmente, cara Eu vou falar a verdade, Zona Eu também quero Também quero, viu, cara Também tô aceitando, viu, galera Só avisando aí Também tô aceitando Quem quiser mandar pra nós aí, mano Aqui tem Sims 4 com todas as DLCs Aliás, teve reajuste, não teve? De Sims 4? Teve, teve reajuste, mano Teve Um 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 Ó, se alguém quiser mandar aí pra nós, mano Tá safe, tá? Só 4 conto, mano Só um ACG Só um ACG, braba Um Fusca E aí, meu querido, tão bom? Pegar uma bateria aqui pra nós Pegar aqui Tem alguma outra coisa? Cara, seria bom a gente pegar uns spray, né? Vou pegar dois spray aqui Que eu quero pintar o carro depois E tem mais alguma coisa que eu tenho? Ah, é O suco Ah, não tem suco Ele não repôs Tá, deixa eu abastecer ele com isso Porque aí, pelo menos, eu já pago lá da vez, né? Dá pra comprar um carro Cara, eu vou te falar, mano Com esses 4 mil você até compra um carro Não muito bom hoje em dia Mas você compra Repelente, verdade Tem que comprar um repelente também Me pergunte se tem alguém que realmente compra esses Sims 4 Aqui no Brasil é difícil, viu? Mas lá na gringa tem mesmo, mano As coisas são mais acessíveis, né, mano? Ó, se a EA Até hoje Depois de anos Mais de década Continua fazendo o jogo Com 300 milhões de DLCs É porque tá dinheiro, né? Porque vende Então os caras são muito burros, mano Pelo menos dinheiro tem que dar Porque todo mundo já odeia eles mesmo Tá ligado? Então pra todo mundo te odiar de graça Aí não dá, né? Se todo mundo te odiar E promete que você tá ganhando dinheiro Aí tudo bem Tem esse galão de Motor 2 Tempo ali Mas eu deixo ele ali de boa Tá, deixa eu comprar o repelente Aqui pra nós Cadê? Cara Não tem outro galão Que eu posso usar pra pegar a cachaça, não? Ó, tem até o Carvão pra fazer churrasco Ah, será que eu faço, mano? Ah Acho que eu vou levar dois carvões, viu, galera? Fazer um churrascão brabo lá em casa, mano Repelente eu vou levar só um Que é car com força, mano Ah, meu Deus do céu Acabou o dinheiro, mano Tá maluco, cara Eu tinha que pagar ali também a encomenda Ah lá, a encomenda chegou O pessoal compra água de banho De Kangaroo Comprar o T-Sims 4 É, realmente, né? Quando se compara com isso daí Água de banho Comprar o T-Sims 4 Não me parece uma má ideia, não, mano Cadê essa? Aí Isso Aquele é as ferramentas novas, viu? A gente tinha pedido tinha muito tempo, na verdade Cara, 555 Tá até bonito aquele dinheiro ali, viu 555 Coisa bacana Kini Sims Ah, esse Kini Sims aí É pra pegar ele na promoção, né, Letícia? Tô ligado Tô ligado A promoção de 100% lá do navio, mano Pô, essa promoção é braba Eu gosto dessa promoção Zony financiou 3 reais Mais acessível o caralho 750 libras Caro pra porra igual Dá pra comprar um carro aqui TBM com isso Caralho, até na Inglaterra, pô Mas na Inglaterra tudo é caro Até se for uns aos 60 e 50 conto aí Vai tomar banho, mano Essa terra aí é só de milionário Calma aí, cara Tem alguém me chamando ali, mano Só ali atender Calma aí, calma aí E 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 aí Cano PVC Herbeze o seu cano PVC Não tá aberto isso aqui Vou fechar direito Tá, tá fechando Se esse negócio estiver aberto Começando a andar, irmão Dá uma merda Dá uma merda Você não tá ligado Zony financiou 3 reais Aqui se tu vai na oficina Com o pneu furado Tu gasta umas 30 libras No Brasil Eu pagava 10 conto É bem isso mesmo, mano Aqui no Brasil é 10 a 1 mesmo O cara Se for É, o cara só enfia a injeção lá E foda-se E é isso aí, mano Só for o rebendão Caralho 30 libras, mano Porra, 30 libras É o PIB do Brasil, cara Tá maluco, mano Que isso Eu falo pra vocês, mano Essa terra é de milionário do caralho Ai Isso aí não Tá assim Bora Eita porra Calma a cerveja Não cai Não sou Agora é só voltar Como não tinha blitz Provavelmente não vai ter blitz na volta também, não Então no meio do caminho É bem, volta a breja Hehehe Porque nós gostamos de ser Nós gostamos de ser bandeiro, cara Ele contra as leis Vou ter que dar uma saizinha pra comer O cu de quem tá lendo Excuse me Porra, velho Vou ter que abrir o portão pra você entrar ali, mano Pelo amor de Deus, cara Não, mal preguiça E aí, quando vai se candidatar à presidência? Ué, mano Então, né Tamo aí, né, velho Pensando Nas propostas Vamos fazer que nem o Bolsonaro Pedir ajuda pra o Temer Que provavelmente tem habilidades de mecânico Não vai terminar esse carro É, mano Vai ter que ser o jeito mesmo, né, mano Aliás Galera, vamos lá Vamos fazer um levantamento, então Levantamentos aleatórios de Mage Live É isso, tá Qual dos ex-presidentes do Brasil Da Nova República Tá É... Tem As melhores habilidades de mecânico Vou chamar esse cara Pra me ajudar aqui Qual será? Eu acho que o Collor, mano O Collor gostava de uns carros importados Ele gostava de uns carrão brabo Né? Gostava É Aquele cara lá Eu acho que ele gostava de carro O Lula É, o Lula Ele era metalúrgico, né? O Bolsonaro manja bem Não, o Bolsonaro A parada dele é moto De carro Ele deve ser cotoco Aliás Até moto Ele deve ser cotoco Deve só andar Pedir pra ele tirar uma vela Capai Que não sabe porra nenhuma Agora O Collor Eu boto fé O Itamar Pô O Itamar Talvez Talvez, mano Adiós O Eimael Pô, não O Eimael O Eimael O Eimael não foi presidente, cara Ó O Lula Ele foi metalúrgico Mas eu acho que de mecânica Não deve fragar muita coisa não, hein? Não sei Nunca vi nenhum arma Inspiração do cara Por carros, não, mano Agora O Collor tem Collor Ele já Tem vários Aí, ó Olha O Itamar ajudou a fazer o Fusca e Itamar Ah, é verdade O Itamar, carai Aí, ó Então, mano Era a trupe, né, velho A trupe dos carros, mano Era o Collor O Itamar Sarney Que Sarney, mano Sarney Será que... Mano, Sarney gosta de carro Mano, sei lá, velho Porra de Sarney Sarney deve fazer porra nenhuma, velho Deve abrir o capu assim E falar Ah, mano Vou pagar vintão ali Pra que o cara mexer pra mim, mano Com Ah, deixa eu abrir a minha maleta aqui De propina aqui Pegar vintão O Lula só vai arrumar lataria Mas o motor é outra coisa É, mano O Lula seria um bom lanterneiro Tá ligado? É, o Lula seria um bom lanterneiro Tá Caralho A gente já chegou, mano Tá vendo? Quando vai vai a coisa A coisa pro grito Lá vai as coisas são rabas Eita, pô Até canta o pneu, mano Bora, mano Essa van a diesel É muito cabulosa, velho Não tem carro a diesel Assim no Brasil, né Se bem que van até tem, mano Caralho É muito forte de mão aqui, mano Lula martelinho de ouro Ah, mano Eu iria Só pelo luz Carra álcool Lula manja Ah, é de cálculo, né É É Aí ele manja Caralho Mano, essa parte da estrada É muito ruim, parça Cadê os malucos Recapear essa porra, velho Fiquei só prometendo Como é que é O Temer deve saber Ah O Temer deve saber mesmo, né, mano Político Que entende de carro mesmo É o doutor Paulo Maluf Por quê, mano? É, ele gosta de estradas, né Porque o cara lá gosta De umas estradas Ele deve gostar de carro Eu não sei Ele gosta de carro mesmo? Oh, mas o Itamar Fraga, mano Eu acho que vou chamar o Itamar aqui, cara Aliás O ano que o jogo passa É 95, mano O Itamar Ele ficou de Ele ficou até 94 Não foi? Foi até 94 É isso mesmo O final Até ali É É isso mesmo Até o final de 94 Ah, quase, ó Tá bem próximo ali, ó Dá pra gente pegar até um Fusca Itamar ali, mano Ai, ai, ai Tá marcando o dia 1º de 95, é Motosserra? É, mano Então os caras ficam cortando madeira aí, mano Desmatamento desenfreado, né 94 FHC? Não, pô FHC veio depois, cara FHC, na verdade Ele ganhou a eleição de 94 Só que ele Entrou em 95 Tem mod pra esse jogo? Lógico que tem Tem vários Caralho, olha pra você ver, mano Ele voltou sem problema nenhum, velho Cara, eu tô até gostando Rapidão Foi menos de 20 minutos de prazo Ah, o progresso Eu acho que vai vir hoje mesmo, hein Hoje, hoje Deu tá bom Hoje tá dando bom Já começou banho Será que eu ziquei agora? Tomara que não Vou dar uma resina aqui Cara, o bom dessa van é que ela não estraga nem Fodendo Ixi, eu vou entrar na vala Ah, mas ela sai, mano Essa van é diesel, irmão Vou engatar a primeira aqui, ó Puta que pariu Saiu o caralho, parça Aliás, sai sim Só pegar uma embalinha aqui, ó Ih, ó Saiu Aliás Acho que eu vou ficar com a traseira Virada pra lá mesmo Vamos pelo retrovisor aqui Porque eu tenho que guardar as paradas, né, mano Isso, tá ótimo Bora Cara, os bagulhos foram tudo lá pra trás, mano É isso que eu falo, véi, ó Se nós não fechamos esse negócio direito Vai tudo pra estrada Tá, os carvão, mano Eu vou deixar aqui na garagem Porque a churrasqueira fica aqui, né, mano Mano, que churrasqueirinha lero-lero também, né, véi Olha essa porra, mano O cara tem que agachar pra fazer churrasco, carai Carai, deve dar um problema de coluna Fazer um churrasco na quetanha ali Jesus Tá, vamos pegar esse aqui Ih Aliás, mano Eu poderia colocar essa churrasqueira numa mesa, né É, melhor Cadê Porra, mas aqui não tem mesa, carai Só tem essa lero-lero aqui, pô Mesa de bar Ah, tá bom, né É, não ficou muito confiável, não Mas tudo bem Cara, se eu fizer Ah, não Se eu fizer churrasco dentro de casa O alarme na porra, mano Não tem lugar pra fazer Não tem uma mesa decente nessa casa, mano Carai Churrasqueira dando humor Deixa aí, ó Safe Mas a utilidade dessa mesa Dessa churrasqueira Nossa, deixa eu ver A utilidade dessa churrasqueira é pra mesa Ah, pois é, mano Só que não tem mesa Não dá pra me colocar na cozinha Porque senão o alarme aqui vai disparar, certeza Vai dar zica Ou então pode ser uma churrasqueira de anão também, né, velho A gente não pensou nisso daí, né Inclusão, velho Poderia ser uma churrasqueira de anão também Aqui tá caindo um pé d'água Tá até trovejando Se eu sumir já sabe por quê Bixi Mano, aqui em casa O templo não tá muito aberto, não, velho Não tô vendo estrelas nenhum no céu, velho Eu acho que vai cair um toroque também, mano Cara, tá muito calor, velho Quando começa esse calorzinho Você já pode esperar a chuva de verão, parça Ó A seta já até ligou Ó isso Foi só colocar a bateria e a seta ligou Já deu sinal de vida Que bom Que bom Que bom Pra onde tá a seta? Mas, cara, que pô é essa? Tá com pisca-alerta, ligado? Isso é pisca-alerta, mano? É pisca-alerta Ah, onde que é o pisca-alerta desse carro, mano? Ah, é aqui, né? É, é isso, velho Caralho, velho Esses carros antigos eu nem sei, mas geralmente o pisca fica na... Hoje em dia, nos carros atuais, tudo... Tudo no volante Carros atuais, caralho 50 ambragalha no volante Ah, é, deixa eu passar um inseticida, é verdade Puxa o afogador Eu vou puxar ele pra ligar Relaxa Calma aí, deixa eu só passar um inseticida Porque realmente tá brabo essa barulheira do caralho, hein, mano? Ah, o que que eu comprei? Ah, é as latas de tinta Eu tenho que levar pra lá Pronto Parabéns Agora tão tão mais fedendo e nem tem mosquito Esses sprays aqui Já vou deixar eles aqui em pão de bala, mano Porque eu vou pintar o carro Não cai não, por favor Deixa aqui Desligar as luzes Mano, as luzes já tão desligadas, não? É, só tem essa ligada Uma única luz só que tá ligada, mano Eu vou desligar também Aliás Meu quarto também tá ligado, tá não? Tá Desligar essas porra Uma energia, mano Aliás, quantos quilowatts eu gastei esse mês? Doze mil cento e cinquenta e sete quilowatts? Tá louco, filho? Sou indústria? Geladeira aberta Mano, será que foi a geladeira aberta? Não, a geladeira aberta vai gastar mais energia Mas não é tanto assim não, caralho Ah, o relógio não reseta Glória a Deus, mano Ainda bem Ó, dá pra ver aqui uns negócios Não, tem porra nenhuma ali pra ver Tá doido, filho? Eu vou falar ali de jeito É parecendo indústria Hum Mas é isso mesmo, véi É... Ele não... Não reseta mesmo não Tá, vamos ligar aqui o... Afogador e vamos ligar essa parada Vamos lá A bateria carregando Eu sei que ela puxa energia, tá? Por isso que o relógio tá rodando Mas ele não é tanto assim não Seja boa Relaxa Não gasta doze mil quilowatts não Opa Acho que alguém tava errado Acho que alguém tava errado Apenas suspeito Apenas suspeito Criador desse jogo Está desenvolvendo uma segunda versão do jogo Chamada My Winter Car O jogo se passará no mesmo mapa do atual Porém um ou dois anos Após o resultado do jogo atual Sobre o rigoroso inverso finlandês Ah... Isso é lero, lero O jogo ainda tá... Deixa eu desligar o... Ajusta aí, porra Tu deixou dois soltos Não deixei dois soltos não, meu amigão Você tá de palhaçado com a minha cara Deixei um solto Mano, você não lembra, né? Você tava aqui, pô Tava vendo a live, carai Não, cara Eu lero, lero, mano Cheio dos lero, lero aí, mano O zone Ó Um Tá vendo? Só tem um, ó Vamos lá Dois Bota dois Bota dois Bota dois Os tiros Os tiros Cês ignoram O problema do carro Bomba d'água trancada Por isso o barulho Que bomba d'água trancada? Bomba d'água trancada? Tem certeza disso? Aonde que é a bomba d'água nessa porra? É aqui, não é? Não, mentira A bomba d'água é aqui, ó Eu acho Calma, deixa eu mexer por baixo Melhor Não, esse aqui é o filtro Bateria Não Aonde que é mesmo? Não é que não Não Como é? Leva pro mecânico e fica mais fácil Só que eu preciso de dinheiro, né, parça? Aí eu preciso de grana, né? Cara, eu acho que eu vou levar esse carro pro mecânico mesmo, hein, mano Mas eu preciso de dinheiro É, eu ia ter que esperar o cara Financiou 3 reais Que nem Casquinha falou É a bomba d'água o problema Então estou livre de fazer qualquer donate Olha como o Zona esquiva das paradas, mano Olha como ele esquiva das paradas, tá vendo? Fica aqui em cima do alternador Beleza Vamos ver mesmo se é a bomba d'água Cara, se for a bomba d'água Eu vou... Nossa, velho Eu vou pular da minha janela, mano Um alternador novo no mecânico 425 Pois é, eu consigo comprar O alternador eu consigo Cara, o corote eu ainda não posso vender, não, mano Ele não tá pronto, não, caralho E outra coisa Eu não tenho galão pra vender os corotes, mano Esse é o problema Tá, vamos... Vamos ver a questão da bomba d'água É em cima do alternador, né? Cara, se é em cima do alternador Então é aqui, porra Ué Ah, é isso aqui, porra Não? É isso aqui mesmo É isso aqui, não é? É, é isso mesmo É isso aqui mesmo Tá Calma aí Será que é o bagulho da bomba d'água? Mas como é que eu vou destravar a bomba d'água? Tá Tá, beleza Se o problema for esse Como é que eu faço? Eu tenho que tirar aqui a corrida de todo jeito Só uma nova? Porra Porra, aí vocês tão me tirando, caralho Tira a bateria nova do caso Nada vai zerar também É verdade, hein Cara, eu vou ter que comprar, então, o alternador E eu vou ter que comprar... Ah, meu Deus do céu Meu ovo, mano Caralho, esse carro só dá gasto, velho Puta merda, mano Eu vou tirar a bateria, velho Relaxa Oh, mas será que eu deixar a bateria fora do carro Ela não gasta também, não? A bomba é 360 O alternador é 350 Ou seja, no total aí, na fritada dos ovos Vai dar... 775 Garro da lucro Que carro que dá lucro? Tô precisando Uber Dá lucro Te garanto Depende Na verdade É, nem tanto Depende Ah, eu tenho mais suco aqui sim, mano Que bom, velho Mas dá pra... Mano, se eu vender um... É, galera, o negócio é o seguinte, tá? Se eu conseguir vender Umas cachaça E vai ser agora mesmo, tá? Agora mesmo vai parar de borbolhar ali o bagulho E a gente vai conseguir vender Aí já era Eu acho que no próximo dia a gente já pode vender Pela verdade Aí, ó, já tem um aqui já, né? Vamos ver se parou de fazer Gloob e Gloob Ué Parou Parou Não tava fazendo mais Gloob Não, não tava bem mais avançado não Como é que eu tava bem mais avançado? Como assim? Cara Eu vou dar uma pesquisada só pra garantir que esse negócio tá no ponto de bala Quer ver? Kyujo, não é? Mais Summer Car Aliás Só um instante aqui Zip Zonem Obrigado aí pelos três Não, não tava mais avançado não Na verdade depende Na última live Deu zica Deu um monte de merda E aí eu voltei o save, né? E foi isso que aconteceu Porque o bagulho da fossa lá O caminhão de fossa lá me deu um prejuízo de uns 5 mil Por causa de multa ambiental Foi meio triste Mas tudo bem Olha, foi muito popular na Finlândia durante a recessão econômica de 1990 Ó Quando as pessoas estavam procurando por maneiras baratas de produzir álcool feito em casa Bebidas alcoólicas feitas em casa Caralho, mano A recessão lá foi tão brava que os caras estavam fazendo corote em casa Eita porra Bem, o Brasil pode estar em crise, o que for Mas o corotinho sempre vai estar lá na partilheira Muito barato, né, mano? Zony financiou 3 reais A bebida tá pronta Prova ela E se tu ficar muito louco é porque tá boa É, mas aí que tá, pô Se eu ficar muito louco, eu fudeu Meu cara fica com abstinência Eu não consigo nem lá vender essa merda Acho que tá, acho que tá mesmo Só, acho que tá boa mesmo Aqui, ó Aqui, ó Ó, o quijo tá pronto quando a borbolha para E uma mistura marrom tá mostrando em cima, né? Esse é o problema, tá? Esse é o problema Não tá aparecendo, né? Não tá aparecendo essa borbolha aí preta Marrom não Mas parou de fazer borbolha mesmo Parou de fazer glube-glube Mas galera, como tá de noite, né? Tá ficando tarde já Vamos fazer um churrasco Vamos fazer um churrasco, mano Porque eu quero desestressar E eu quero testar outras maneiras de tirar churrasco De tirar churrasco Mistura no fundo Ah, é verdade É no fundo Mas aí não dá pra... É, eu vou ter que abrir pra ver, né? Não, deixa aí Depois nós tira É assim mesmo, é assim mesmo Às vezes ela tá até mais potente Pô, tá bom Mas vamos fazer um churrasco, mano Eu quero fazer um churrasco aqui no jogo Deixa eu ter uma bebida aqui no Brasil Misturando gasolina e água É como muitas pessoas de extrema pobreza do norte Caralho, gasolina e água? Porra! Que bebida é essa, irmão? Esses caras estão sustentando É um chevete Como é que... Eita porra... Sony financiou três reais Abre essa porra de balde Antes que estraga Tem que abrir mesmo? Mas eu vou deixar aberto Tá Abre É É isso, né? É isso Tá, eu vou fazer... Eu vou fazer... O seguinte Eu vou encher esse trago Vou pegar um aqui, ó Encheu? Caralho, será que não é bebe isso aqui, mano? Fih, esse bagulho é pota aí demais Vai dar merda, mano Vai dar merda, hein? Bebe logo Esses caras estão... Mano, vocês são muito mais afluência, cara Que isso, galera? Vocês estão querendo que eu vire alcoólatra, porra? Nossa senhora, velho A barriga desse cara vai vestir Uma barriga d'água, mano Mano, como é que o cara rota tanto com suco, mano? Esse suco tem gás? Mano Cara, cada garrafa dessa aqui é quanto? Zony financiou 3 reais Se tá com medo, salva antes Exatamente o que eu vou fazer Galera, vamos lá então, mano Pra abrir o apetite, tá? Vou salvar o jogo Porque, mano, eu tô com medo mesmo Eu sei que a vodka nesse jogo aqui É desgramada demais A vodka nesse jogo aqui, mano Eu arroto até com água, é mesmo Pelo amor de Deus É que isso, mano? Vocês estão com problema no esôfro Não é possível Deixa eu pegar aqui Pra salvar, né? Ai, ai Bora Ônibus da Luco Pra empresa Eu não duvido que até o carvão pode pegar umidade e não pegar fogo Ah, meu amigão Eu não duvido também, não Puta, velho Nossa, será que tá tudo escuro no jogo? Nossa, graças ao bom senhor, não Ah, eu vou aproveitar e mijar Aproveitar e dar uma mijada aqui, mano Caralho, velho Essa privada tá como, hein? Nossa senhora Meu irmão Tá suja, filho Ó isso O cara nunca deu uma descarga na vida, mano Vamos lá E bateu Caralho Foi rápido, hein? Eita, porra Nossa senhora Ah, agora eu entendi, mano É isso mesmo, mano A mistura marrom ficou no fundo Aí em cima ficou só álcool, mano No caralho Eu tô muito louco, parça Segura, filho Nossa senhora Calma Segura Faquinho É fraco Fraco Firmo, pelo Nossa senhora Alguém me dá um doce, mano Cadê a glicose? Não tem Acho que eu vou andar de moto Nossa Caralho Calma aí, mano Vou dar uma olhada nesse Opa Nossa, calma, mano Que isso, caralho Ai Peguei o trem sem querer, mano Mas o cara tá muito louco Eu não tô vendo nem o que eu tô clicando Nossa Nossa Oh, é só da casa Linguiça aqui Como é que Eita, porra Caralho, meu irmão Que salsichão Enfim Não Pegou Falou Não é a casa não Nossa Caralho, mano Deu ruim Calma aí Queimou Foi tudo Porra, meu cara tá muito louco Não consegue fazer nenhum churrasco Calma aí Vou dar uma virada Que nós é bravo Ah, mano Qual é, velho Caralho Mano, só tá virando torrão Parece bosta Olha lá, velho Parece uns toletão de bosta, velho Oh, mas como é que faz essa merda? Você viu que o Farquay é treta de gaça? Jogaço, mano Não tem ele nem Steam E aí, boa noite, Lucão Suave, mano Tem que esperar ficar na brasa Ah Quem precisa, mano? Esperar ficar na brasa, velho Ah, não, mano Oh Vamos, apaga fogo Apaga 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 Ah Tô muito louco Quer comer, porra Aê Que mijar, mano Mijar no fogo Vai apagar ele, caralho Aê Porra Agora sim, galera Churrascão na laje, aliás No quintal Que mijar, mano Queimei dois pacotes de linguiça Aí, tudo queimado Quanto é demora Pra isso que tá pronto Tô achando que eu vou lá dentro, lá Tomar um banho Pra ver se meu cara acorda E fica menos louco Ele tá muito bêbado, mano Nessa crise Tudo desperdiçando É, mano Desperdiçando carne É bilionário mesmo Hoje em dia é, velho Até linguiça hoje em dia tá caro Oh, quanto é que tá o quilo Da linguiça aí, mano? Perguntar quilo da linguiça É um negócio muito esquisito, né, velho? Galera, como é que tá o quilo da linguiça? Vira, virar Eita, porra Calma Não, tá de boa, galera Deu bom, deu bom Deu bom Não precisa virar, não, porra Tá safe Vou comer Nu, diminui muito Caralho Diminui muito o estresse, mano Nu, diminui pra caralho Gostei Vou aderir Cara, eu vou ter que ir lá no mercadão Depois pegar mais, ó Não, não precisa virar não, cara Nossa Que isso, mano Meu cara tá meio pesado Deixa Carvão aqui, assim Melhor que só cigarro Pô, mas cigarro vicia Esse é o problema Ah, só tem cigarro aqui? Como é que fuma mesmo? L Como é que fuma mesmo? Ih Não tem, não Linguiça, tá 31 reais o quilo Você tá maluco, mano Pronto, acabou Não vou fazer mais, não Deixa aí Agora não é pra mijar Vamos pagar a churrasqueira, galera Zony financiou 3 reais Pra você o quilo da linguiça Tá de graça Você é engraçadinho, né Zony Você é engraçadinho, né Cara Zony é engraçadinho, galera Zony 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 hoje tá com Tá engraçadinho Obrigado, hein Pessoas Cara, depende de qual linguiça Você vai querer Não Não, não, não Vamos cobrar com essa ideia de linguiça Ó, meu cara já tá até firmando pelo Já não tá nem tanto Não, mentira Ele tá muito louco ainda Só não tá tanto Mano, só tem duas linguiças ali dentro agora Meu Deus Tá, eu posso deixar fechado Ou eu tenho que deixar aberto Como é que é o negócio, mano Eu já vou levar já Esses quilos aqui Lá pra Pra van Eu vou ter que ligar a luz aqui Mano, senão Eu vou ficar Vai ser foda Vou ficar sem norte aqui Levar a churrasqueira no chuveiro Não, deixa lá Deixa eu moer Aliás Se eu apagar a brasa Será que depois tem como acender de novo? Vamos ver Ah, mas será que eu botar esse churrasque dentro de casa? Não vai botar fogo na casa, não? Espero que não Eita porra Fudeu Tomei no rabo Não ficou tal boa a tua bebida Era pra tu tá muito loucão Eita agora Que as cachaça, porra? Vou beber elas tudo Vai ficar baixo Fumaça, né, galera? Ficar baixo Pô, eu não posso desperdiçar as bebidas, não, porra Eu não posso desperdiçar as cachaça, não, caralho Nossa Eu tô... Nossa, meu cara tá até envergando Caralho, mano Eu não tô entendendo mais nada, velho Onde que eu tô? Tá, vou pegar... Eita, porra Eu tô morrendo Queimado até a morte Fica no chuveiro, ainda não tem como pegar fogo Podia ter entrado no chuveiro, né, mano? Esqueci, velho Tá bom, é assim que você aprende, né, galera? Só... Eu fiz o backup, cara Eu não tô puto, não, tá? Fiz o backup Ainda bem Tá vendo? Ainda bem Glória Tá ligado? Ainda bem Certo Tudo sob controle Pelo menos A live de cê Tá funcionando Na moral, tu é muito novo Porra, eu queria pagar churrasqueira, mano O micho não deu Eu vou tacar água A única maneira de tacar água Eu boto no chuveiro Eu boto na pia Fui tentar na pia Deu muito certo, não É, não rolou muito, não Vamos aqui tentar no chuveiro, pô Que ideia fraca, cara Deixa a brasa Deixa a brasa queimar, pô Se eu começar o fogo e dar uma mijada Será que dá bom, né? Porra, não sai, cara Até porque a torneira da pia Não ia apagar o fogo da churrasqueira, não Porra Eu devia ter entrado debaixo do chuveiro mesmo Só Pra falar a verdade Agora, pelo menos, eu vou economizar a carne Verdade Ninguém pensou por esse lado, né? Ninguém pensou por esse lado Agora eu aprendi a fazer churrasco, cara Com um netão bom bife Exatamente Viu os vídeos de tutorial dele aqui no YouTube Sony financiou 3 reais Depois de tanta burrice tua Eu decidi que vou vazar Sinto que meu QI está diminuindo demais te assistindo Beijo na bunda e boa noite Olha isso, mano Esse Sony está tiradinho demais, galera Tem que cortar as asinhas desse cara Ai, Sony, valeu, mano Boa noite, velho Tamo junto Até o próximo dia Pra você perder mais uns 10 QI Galera, aquele ali é o segredo do chefe Você mijo no carvão Pra deixar ele num toque especial, entendeu? É um defumado diferente Tem gente que pega Os negócios de macieira, né, mano? Uns bagulho top assim Pá Nós não Nós Taca o bicho no carvão Ah, é, o fixado, mano Foi mal, velho Cara, da hora é que eu não consigo tacar as coisas, né, mano? Pra zerar o jogo é simples Compre um carro Realmente Isso tem um ponto, cara Mas, pô, quem é o imbecil que traz a churrasqueira queimando pra dentro de casa? Porra, não era a churrasqueira queimando Era a brasa Apenas brasa, cara A cozinha toda é de madeira? É de madeira A casa inteira é de madeira? É de madeira Mas a pia sai água É só não derrubar a brasa Se apertar o botão direito Só apertar com o botão direito do mouse? Como assim? Não pode jogar água em brasa Como não? Acho que eu posso jogar água em brasa Tá, vou pegar aqui o linguição Falou, parça É só virar a churrasqueira de cabeça pra baixo? Ué! É, esse Como é que é aqui mesmo? Qual que é o nome desse Dessa linguiça, mano Deixa eu ver É Aurora? Healy 400 gramas Caralho Energia Caralho Ou, em finlandês Energia é energia mesmo? A cada 100 gramas de linguiça É 274 calorias Caralho, essa linguiça aí Tá até fit 100 gramas é coisa pra caralho Eita, porra Linguiça do Healy, né, mano? Eu sei lá, porra Que isso, galera O chat sabe tudo, pô Algum finlandês aqui Eu imaginei que não Nunca duvide, cara Nunca duvide Se tem uma coisa que eu aprendi Em todos esses anos de live É nunca duvide Que alguém muito aleatório Te assiste Que esse cara existe Ih, ele te assiste Ah, cadê o repelente, mano? Deixa eu passar de novo O meu cara Ah, tá ali dentro Isso Pra queimar não, mano Tá safe Relaxa Aqui, ó Tá no ponto No ponto do pai Pegar mais uma aqui E acabar com o estresse Vou deixar ele quebando mesmo Não tem problema não Olha Foi certinho dessa vez Como em 500 Como em 500 de summercare Você não evolui em nada Apanha, apanha Não aprendi Como não? Acabei de aprender A fazer um churrasco Primeira vez que eu faço Minha avisa Tem muita coisa, cara Eu aprendi também Como botar fogo na casa Você acha que isso não é um aprendizado? Não? É um aprendizado Agora eu sei como é Que eu boto fogo na casa Se eu quiser botar fogo na casa Agora eu sei fazer Um salsichão maneiro Eu sei queimar uma linguiça também Se eu precisar Gosto que eu aprendo as coisas Aprende as coisas Estou aprendendo Está vendo? Só não é coisa que presta Mas você aprende Sony financiou 3 reais Antes de eu ir Fiz uma pesquisa rápida Realmente o problema Pode ser a bomba d'água Então tu não precisa Comprar alternador agora Aqui a própria wiki do jogo Falando que é para soltar A correia só um Agora sim Boa noite Opa Boa noite Obrigado por ter pesquisado Para a gente No finalzinho Obrigado pelos três Tamo junto Muito obrigado Vou dar uma olhada Agora mano A fadiga do meu cara Está quase no máximo Mas eu vou dar uma olhada Nesses links aí Antes de eu ir dormir Tá? Porque amanhã a gente já acorda Até bom que passe Uma convocada de tempo Para a gente acordar Já de manhã Aí a gente já vai Diretão para lá E é tanto que o Lenhador ligasse para mim Saudades do Lenhador Calma, deixa eu ver O Zony falou Que a wiki do jogo Diz que pode ser A bomba d'água mesmo Ficar o Soprano Até a brasa apagar Tá zerto Tá Alternator Belt Trívia Não É a única parte do K Que pode quebrar Que não pode ser Não precisa ser Solto Para... Ó Ok Safado Presta atenção Não coloca cachaça na Havan Que ela dá respawn de noite E a cana vai sumir Eita Beleza Não, mas não vai não Pô A Havan agora está comigo Cara Não, a Havan não some mais não Cara Faz o que? Nossa, propaga Segundo parágrafo? Não 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 É Não Mas isso aqui eu já sabia Zony, caralho É Onde ele passa É o alternador Esse crankshaft Que é o Vira-bequim lá Onde sai do motor E a bomba Não, isso eu sei Eu sei que a correia Passa nesses três negócios Pode ser qualquer um dos três mesmo Ou pode ser a própria correia Eu Supus que é o O alternador É, mas Tá, vamos Vamos dormir Eu acho que não vai dar Problema não, mano Mas eu vou colocar Do lado de fora Só por via das dúvidas Tá bom? Vou colocar aqui, ó Eu tô achando Que eu tinha que ter deixado Mais tempo, hein Mano Nessa cachaça Tô achando Zony financiou Três reais Ai, só tá Falando que é pra soltar um Mas que é a bomba Eu vi nesses fóruns Ah Tá, entendi Beleza Cara Se você quiser ir lá dormir Fiquei vontade Muito obrigado pela ajuda Inclusive obrigado pelos três De novo Tamo junto, tá É nóis Não precisa Aí o Lucas falou Que não precisava tirar as cachaças Mas eu tirei Isso porque os cara, né Os cara pegou tanto A minha mente Que agora eu fiquei Fissurado desse trem aí Mano, vai que a cachaça soma depois Aquilo ali é o que vai salvar nós, mano Eu vou ver esse link aqui também Do deputado Calma aí Paulo Maluf Pechincha Porsche 1918 Spider 3,64 milhões 3,64 milhões Você pode aumentar O turbo Motor É engine, né não? 700, 800, 900 Eu não sei Eu gosto de ver tecnologia Quando eu vejo, por exemplo A tecnologia do 918 Porsche Que é motor a gasolina Com três motores elétricos Que são híbridos Caralho Isso é fundamental Porque você pode rodar Mais quilômetros Com menos combustível Esse carro é bonitão demais, parceiro O modelo citado por Mano Foi o passado de 5 milhões Todos os países do mundo Todos, sem exceção Que progrediram industrialmente Progrediram porque tem Uma indústria automobilística Possando Juscelino Ficou feliz com você Ah, é É, aí você tem um ponto Aí você tem um bom argumento Aí você tem um bom argumento Realmente Não vai ser o problema Um alternador se pá É, 5 milhões em 2014 Né? É, hoje em dia é uns 10 Aquele vídeo é falso É pirata Eu não fui votar de Ferrari Eu fui votar de Chrysler Junto com minha mulher Junto com mais 6 ou 7 membros Do partido Inclusive Uma coisa é dirigir o Ferrari Outra coisa é votar de Ferrari Eu Gosto de velocidade Mas era ele mesmo Ali naquele negócio Foi votar de Ferrari Ah Deu e os teta não Né, patrão É, meu amigo O seu imposto tá ali, ó Vários viadutos ali Naquela Ferrari Amanhã vai ter festival japonês Na minha cidade Então não vou poder Tá aqui amanhã Beleza, senhor Bom proveito, tá E cuidado com o Coringa, mano Esperto Acordamos Belo dia Zony financiou 3 reais Não consigo dormir Sabendo que tu sendo burrão Mas vou tentar Boa noite Até agora É brasa infinita, porra Eita, cara Dormir a brasa tá lá Boa noite, Zony Obrigado pelos três E, mano, relaxa É eu que tô sendo burrão, né O que é isso? Cara Vamos lá vender essas cachaças Não seria tão bom Se o ganhador me ligasse Cara, o negócio de madeira Tá literalmente na casa dele É só eu ir lá E despachar, mano Ah, nem Oh, difícil de mais ganhar dinheiro Nesse jogo Parece a vida real, caralho Eu jogo jogo pra me divertir, né Pra ficar simulando a vida real Não, caralho Tomar banho Vambora Aliás O que acha do Gabigol Titular da seleção? Ué, mano Ele tem gol no nome, né Deve ser bom Galera, o cara pra vender é aqui, né É isso mesmo Não, mentira Ah, limpar o negócio de esgoto é aqui Ah, tem outros lugares Cara, não é aqui não? É aqui, não é? Como é que é? Mover todos os fênus Para a fazenda Ué, como assim? Eu ganho alguma coisa com isso aqui? O que você acha do silicone na bunda do Gabigol? Top O Bepo só tá em casa das 6 às 22 É aqui, não é? Primeira casa depois da linha do treino do mecânico É aqui, porra É, é aqui mesmo GG Ah, é do lado, caralho Nem se o ganhador me ligasse Eu já aproveitava e vinha de trator, porra Que nem bosta, mano Ou desgramado Bora Galera, é o seguinte Eu vou... Ah Eu já vou direto lá no mecânico, porra Depois que você passa a linha do trem Ué, mano, mas... A linha do trem é ali embaixo ali, caralho Vou tirar a bomba d'água, galera De uma vez Porque vai ser a bomba d'água mesmo A gente já sabe A gente já sabe Tá escrito, mano, nas estrelas Tá escrito nas estrelas Ah, já tá solto já, bom Menos mal Já tá solto já, né? Tá Vamos tirar essa bomba d'água aqui, então Chavecete Ah, é Eu tô tentando pegar a chave aqui Mas tem que escolher o bocal Agora não é tem chave, mano Torquímetro cabuloso Cara, esse torquímetro é bom demais, velho Nossa, olha a rapidez que isso vai, mano Você só desliza a bolinha, ó Três vezes, assim, ó Já vai tudo Isso é maravilhoso demais, mano Eu vou levar Mas eu sei que eu não preciso Tá bom? Aí é só a polinha Ah, na verdade Calma aí A bomba d'água, na verdade Dessa bodega aqui, né? É isso aqui mesmo É só a ponta do bagulho É onde passa o... Nossa senhora Mas calma aí Tá certo? Aê, ó Acabou É isso Eu já posso deixar Mano, eu vou levar, tá? Eu vou levar comigo Vou até montar isso aqui de novo Só pra ver o que que acontece Ah, nem dá pra montar Tem que botar no carro Oxi Que porra é essa, mano? Não dá pra montar, não? Vai Depois coloca a nova bomba Tem que colocar mais água no radiador Ah Realmente, tá indo, não Mas eu vou levar Vou desvumbar A polinha não precisa trocar Mas eu vou levar tudo Qualquer coisa Me dá um jeito Não tem problema, não Terça não teve live, não? Não, não Mas domingo tem Não preciso levar Cara, eu vou levar Porque eu quero saber o que acontece Tipo É, fechou, né? Fechou Porque, tipo assim Eu quero ver se na hora que eu troco A peça some Ou Sei lá, mano Tirar o alternador também? Ah, galera Será que a gente troca o alternador também? O que vocês acham? Porque eu vou vender a cachaça Eu vou ter dinheiro no bolso Então dá pra aproveitar Tá ligado? Que dá, dá Entendeu? Acho que vale a pena, né, mano? É... Depois que você compra A peça nova Ela some Aí, ó Eu vou descobrir isso na prática Como é que é mesmo? É chave... Chave 10, né? Cara, mas eu acho que é de baixo aqui, não é? É isso mesmo De baixão E aí, o outro é 10 Lá do outro lado Mentira, né? Não Aquele parafuso que eu tirei Não Aquele parafuso que eu tirei, não Ah, eu tô esquecendo Que eu tenho como mexer na porra do bagulho Aqui para apertar Por isso Como é que é? Um chave... Um chave set em cima? Em cima? Ó, tem esse daqui Mas esse daqui Não parece que tem como tirar, não É da peça, né? É, não Eu voltei Os parafusos que não eram do alternador Eu voltei, galera Relaxa Segundo a história do jogo Tu é um jovem de 19 anos Que tem que consertar esse carro E sobre seus pais Eles estão em férias Na ilha da Espanha Caralho É a férias eterna, né? Mano, eu vou até virar esse negócio aqui Para ver se Não tem como soltar, velho Ah Ah Não sei se não É, ué É spam, velho Acho que agora é só soltar, não? Solto 10 agora? Mas, porra Eu já soltei ele Ah, não Mentira, eu soltei, não Agora está solto, hein? Ué, não dá para soltar, cara Caralho, mas que peça do capiroto, Fink Que mais que está faltando, soltando essa bosta Certo, porra Não fica com a mão no alternador Eita Essa peça que você queria, exatamente Não é aquilo ali, não? Estou vendo uma peça ali, ó Está vendo, ó Mas eu acho que ela não faz parte, não Que eu já disparo o fuzil ali Ó, é, mas que caralho, mano Que que é isso, parça? Não, deve estar debaixo Essa caralho, não é possível Tá, porra nenhuma, véi Que? Vê se o parafuso de cima está completamente solto Tá, véi Calma aí Tá, ó Tá soltão, mano Ah, não Ah, meu Deus do céu Não aguento mais, alternador Aqui deve falar, né? Soltar com a chave de fenda Mas, porra, ele já está solto Ou não Conferi, né? Ah, está solto Ah, apertar Porra, velho Tem que apertar o parafuso Meu Deus do céu É isso Bora Hum Hum Bora! Vender cachaça e trocar as peças, caralho. Eita! Eita, caralho, metiu um zerinho. É a música. Bora! Vai ligar a Kombi de primeira, espera a luz do painel apagar a temperatura do motor. Ah, pode crer. Verdade. Só bora. Cara, essa vanzinha é boa demais, mano. Nossa, esse melhor cara do jogo. Nossa senhora, calma ali, calma. Não vou nem lá pro chat, mano. Vão rápido, foco. Pra não ter problema. Ai, ai, ai. Deus nos salva. Que é o bittu? Que é o bittu? Aquele otário ali, mano Fica passando aí, carai Essas horas Poeirão dos infernos Caralho, esse cara anda muito rápido Os cara da frente Olha Caralho, esse cara anda muito rápido Não é esse aqui, não? Mano, eu vou fazer companhia pra ele aqui Vai falar nada não, porra Fica imaginando O cara do nada chega pra na van Mija na sua cara, te xinga E vai embora Solta o relógio pra ele Caralho, eu ainda tô mijando Onde que é que eu entrego? Calma aí Ah, esse cara Tá, deixa eu ver esse mapa aí É o 5 Ah É só seguir Safe Boa que é caminho, né Do mecânico Tá tudo safe Bora Cara Cara, esse bravo Man Aba, atchindo essa música Cara Não é aqui não? Não Não é atrás Caralho Passei, mano Não, mentira Não é não É lá Tá certo Tá certo É pra lá mesmo Ah Eu sei quem que é Esse cara Feado da Desgramado, mano Esse cara Me deve Esse cara Me deve Esse feo Da mãe Me deve Me já na cara dele Qual o nome Dessa música? Deixa eu ver É a anterior Pump in love Oh, tava assim Sim Primeiro eu vou te vender Depois eu te Tá cara Tá passando o trem Dentro da casa Do cara Parece o trem Passando aqui Do meu lado Porra Eles se chamam de Vinho de açúcar Oh, muito bom Muito forte Forte, forte como inferno Vou pagar bem 170 A mulher do cara Tava xingando ele Ali dentro Mais 170 Caralho Galerinha Tô rico Ah Ah! Não dá pra pegar as garrafas mais não Elas meio que Perde a magia Deixa eu botar esses negócios mais pra dentro aqui Vai que buga Cara, 1575 Meu Deus do céu, quanto tempo eu não vejo dinheiro na minha mão O cara fechou a porta de um jeito Meu amigo, meteu a porta daqui Naipão Bora Reza Nossa, ela é a curva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos! Vamos! Vamos, cara! É desatola, é diesel, irmão! Bora! Vamos, capeta! Vamos, porra! Cadê? Força, torca, traciona, bota a primeira, bota a ré e vai! Senta o tajo, irmão! Vou até pegar uma breja aqui, cara! Vamos! Vou até pegar uma breja aqui, cara! Calma aí! Vou ter que virar, mano! Para ir de frente! Caralho, mano! Velho! Bom, tá funcionando! Tá! Tá andando, mas muito lento! Tá atoladão, né, velho? Vou ver se eu consigo sair aqui! Vou botar ponto morto só para não apagar! O carreta, porra! Foi mal, mano! Ah, já caiu uma garrafa! Vou empurrar ele aqui! Se eu botar ele de frente ali, já vai! Moro em Minas, um morrinho desse não segura! Não, segura nunca! Jamais! Que nós só morro muito pior com um ninho 1.0, irmão! Você nunca aprende que não pode correr com essa vanhue de terra! Como não? Eu tava correndo bem! Bem! Deu errado? Deu! Mas só dessa vez, né? A próxima não dá, não! Bora! Agora vai, vai! Aê, porra! Bora! Aê, calma aí! Galera, vou aproveitar que o Lucas tá aí no chat também! A gente queria conversar um negócio com vocês! Hoje não tem tanta gente assim na live, mas é mesmo assim! Inclusive na série de Marcelo Marques vai ser interessante! A gente quer começar a postar os vídeos das lives gravadas, tá? Já tá gravado! Tem um monte de upada já no canal de lives! Mesmo que seja, por enquanto, sem o design! Porque, mano, tem muita coisa acumulada! Então, a gente tá pensando em lançar dois vídeos por dia, dois lives! Uma das que estão armazenadas e a outra da live passada! Tipo, hoje ia sair amanhã e mais uma das mais antigas, tá ligado? Pra pegar tudo que a gente tem de conteúdo lá já! Então, a gente quer saber os horários, tá? Eu pensei em postar a live do de hoje, por exemplo! Postar amanhã, tá? Tipo assim, dez horas da manhã! E a outra, lá para umas três horas da tarde! O que vocês acham dos horários? Porque eu pensei em postar de manhã porque a galera que não viu a live hoje conseguiu ver de manhã amanhecidinho! Entendeu? Mais ou menos isso aí! Tem que postar no principal! Não, carai! Vai foder o meu canal se eu postar no principal! O YouTube é cheio das tretas, mano! De retenção e tal! É complicado! Mas aí a gente criou um canal pra isso! Tá ligado? Pô, é só entrar no canal, né? Umas dez e quinze? Será? É, tá sussa, né? Onze e dezenove! Não, dezenove é foda porque é no horário da live, né, carai? Eu vou lançar uma live pra... Uma live na hora da live! Tá, eu acho que eu vou fazer dez e quinze mesmo! Galera, eu já vou mandar inclusive pra vocês, tá? O link do canal de lives, tá bom? Já fica aí ligadão! Lives do Kratos! Calma, deixa eu pegar aqui! Tem que pegar o canal aqui, deixa eu ver o YouTube! Eu vou passar pra vocês aí, porque essa live já vai pra lá amanhã, entendeu? Que ó, tá aqui ó! Não tem nem imagem nem nada, mas esse canal é nosso, tá bom? Vou até me inscrever nele aqui também! Esse canal aqui é nosso, tá? E as lives vão ser postadas aqui! Na verdade elas são tão padas e só não tão postadas, tá? Então ó, já vou divulgar, já vou deixar... Vê! Canal de lives nativa... Amanhã! Pronto! Vai ter cortes ou vai ser a live toda? Aqui é a live toda, mas vai tirar alguns pedaços, tipo início, final... Mas é toda a... Toda a parada, tá ligado? Toda a parte de gameplay! É só aí! Do jogo! É isso! É isso que vai ser! Oi cara! Como vai? Ah, mas eu não vou... Nu, eu não vou parar aqui nem fudendo! Essa live então amanhã tá lá! Toda a gameplay, lembrando, viu galera? Depois a parte do hatch e tal, a gente tá olhando pra ver se a gente consegue postar, porque é bem legal! Só que a gente vai postar separado, tá ligado? Depois a gente vai lançar também o canal de live! Canal de live não! De corte! Mas esse aí vai ficar pra depois! Mas as lives a gente já tem bastante pra ocupar, tá ligado? Eu lembrei que agora é porque o Lucas entrou aí, tá ligado? E ele que tá cuidando dessa parada pra nós! Tá, os negócios tá tudo aqui... E aí meu garotão, bom? É terra, é terra! É terra, é terra! Olha, e aí mano, como é que eu troco essas porra? Vê esse clipe? Deixa eu ver... Kratos dá azar? Oh, tava jogando victoria, hein? Aí sim, padrinho! Oh, que enche! Se der a luzinha no painel! É isso que daí gosta de ver! Desgraça! Deixa eu te fechar... Deixa eu ver a live dele! Caralho, mano! Esses clipe da Trova trava demais, né mano? Da porra, velho! Não, a live da Trova é muito boa, mas esse player da Trova pra ver o negócio gravado... Meu amigo, não é à toa que ele tá cansando do canal de live! Quer ver? Não, não, não! Não vem com essa não, parça! Tá? Não vem com essa daí não, mas você tá falando que eu tô trazendo... Que eu tô trazendo... Má sorte aí, tá ligado? Entende isso não, mano! Entende isso não! Nada de má sorte, tá bom? Passa as peças aí pra nós, caralho! É isso, mano! Temos peças, galera! Glória! Ah! Então, na verdade, a bomba d'água era só essa parte mesmo que trocava! Entendi! Caralho, mano! Você não abre essa porta não, velho! Os clipes e votos são tristes, são mesmo, velho! Nesse ponto eu tenho que concordar com vocês, me sé! Pô, Crates, eu com orçamento de bolacha, com... Com lucro, fiz um canal mais bonito que esse seu em 30 minutos, esperava mais! Ah lá, começou! Cara, eu só tô lançando um canal sem design, nem porra de uma! Porque... Porque vai demorar, cara! Eu não vou ficar esperando o design sair, mano! Tem muita coisa pra postar, tá ligado? Muita coisa, cara! Não dá, velho! Não dá! Tem muita coisa pra postar! Vai ficar acumulando, acumulando, acumulando... E porra... Aí fica foda, né? Vai lançar quando? Só de não ter o ômega-lua aqui já fica ruim, mano! Tá aí, velho! Deveriam construir, fazer o Better Trove TV! Tinha que fazer mesmo, velho! É legal aquelas paradas também do Twitch, eu gosto, mano! E dá pra fazer! Dá! Dá pra fazer! Isso se já não tiver, eu não tô sabendo! Mano, agora é só a gente voltar pra casa, instalar essas paradas e andar! Ah, não sei se você percebeu, mas na sua série da Venezuela, o setor de serviço, que acredito ser o mais importante, não existe! Eu vou comentar sobre isso na próxima... No próximo episódio! Kratos! Kratos, de novo, eu fiz um design em 30 minutos, você consegue, Kratos! Eu não aceito essa desculpa! Pra que diabo eu vou fazer um design lero-lero, se já tem um design fazendo uma puta design bem trabalhado pra nós, mano! Ah, sai do meu saco, irmão! Pelo amor de Deus, parques! Me mama! Aliás, não posso falar isso com o Henry não, calma! Me mama não! Só sai do meu saco! Como é que é mesmo? Nossa Senhora! Puta que pariu! Eu acho que é um problema! Tu o seu papel não é somente e pegue a fazer isso mesmo pro filho da vida de Deus! Vira? Puta que pena Puta que pena Caralho, eu perdi a linguiça Aqui ó, achei a linguiça Achei minha linguiça Como é que é, mano, que eu desviro ele Com o negócio Coloca a caixa embaixo da Kombi Empurra ela na inclinação a favor Da Kombi Calma aí Nossa, imagina se eu tivesse no trilho do trem agora, mano Caralho, mas Cadê a caixa de cerveja? Saiu também? Ah não, tá aqui, ó Tá bem Mocadão Ó o bagulho saindo aqui, véi Oh meu Deus Vou deixar as peças aqui mesmo Vamos lembrar de pegar as peças, tá bom? É assim? Assim? Opa Quase foi, cara Ela, nossa Eu tenho que pegar na parte mais Vai, capeta Não sei que você consegue, cara Que um, cara Meu Deus Quase foi Opa Opa Porra Calma aí Ainda vai desvirar esse aqui, cara Quer ver como? Também quero Calma aí Vamos, caralho Vamos, porra Vamos Vamos Que um, cara É, cara Eu tava querendo virar o teto pra cá mesmo Mas não vai, caralho Tá vendo? Deixa eu fechar essa Não vai fechar Caralho Caralho, mano Tomar uma bridge pra dar sorte mesmo, mano Hoje atrasou Mas tá aqui um momento sutil Calma aí, mano Pelo menos Deixa eu tentar virar Ué, não dá pra ir pela frente Caralho, velho Tô achando que bugou mesmo, hein Calma aí, calma aí, calma aí Se ela não vai por bem Vai por mal Botar do outro lado Se ela virar de cabeça pra baixo Foda-se Tá, porra A van tá rejeitando cerveja Usar a caixa de cerveja Pra empurrar a van É Que um, caralho Que um, porra Opa Será que tem como eu colocar a caixa de baixo Eita, porra A caixa de cerveja sumiu Eita, porra Pulta merda, mano Pulta merda, mano Tô ato kyllä yks kyrvä syy Tô ato kyllä yks kyrvä syy Galera, a caixa já foi pro limbo, mano A caixa foi pro limbo Tá lá no lixão agora Ah, vai tomar banho, mano Oh Vou voltar no tempo, cara Bora lá, mano Fazer aquela viagenzinha no tempo, cara Calma, mano Tem tempo ruim não, pô Calma, cara Cês tão muito desanimado Calma, cara Agora é Agora é mais rápido Agora já sei onde eu tenho que parar, mano Que isso, galera Cês não eram assim, não, mano Aliás, eu tô meio estressado aqui no game, né, mano Fala isso pra rapaziada que morre nas estradas Porra, é só voltar no tempo, irmão Tô errado? Se voltar no tempo, soluciona o problema Agora, como é que você vai voltar no tempo, aí já não é problema, meu Nossa, da hora que eu tô fazendo... Nossa Tem que parar antes de capotar Mas aí que tá, meu amigão Quando ela tá pra capotar, você não tem mais opção de ir parar Cadê? Ela só capota, mano Você só capota o corcinho, mano Mas ali agora, galera, tá fácil, mano Agora eu já sei onde fica o cara da cachaça Já deixo as paradas tudo lá com ele de uma vez Eu já vou lá, compro as peças de novo, rapidão Apesar de que eu acho que eu tenho que tirar as peças, né Ah, esse é rápido também, jogo rápido Agora eu já sei também, né Levar o macaco? Cadê o macaco? Cadê o macaco? Covid-19 é uma invenção do Google pra poder tirar foto das ruas vazias Então tá bom, né Vamos lá De novo, novamente Coisa bonita de se ver Dessa vez eu vou tirar a bomba inteira Acho que já tá pronto lá o bagulho, hein Isso aí, ó Pum Caiu Que nem bosta Só um pum Aí, ó Rapidão Agora eu tiro essa bodega, mano Já tô até prendendo Já tô decorando a porra toda desse carro, hein, mano Cara, vou até comprar um carro desse na vida real, mano Pra refazer ele Na moral Já tô no pão de bala, já, ué Falou, Davi Vilhena Boa noite, meu querido Talvez você não estará aqui pra ver o nosso progresso, hein, cara Porque aquele carro ali vai andar hoje, galera Ainda é 10h14 Ih, dá tempo de ir lá e voltar de boa Boa, filho Eu quero ir lá no posto com ele Cadê? Carai Acho que eu tenho que focar aqui em cima, né Parafuso errado? Desiste logo desse jogo Ninguém aguenta mais Desista Cara Quanto mais vocês falarem pra desistir Mais eu irei continuar Então se eu fosse vocês, eu falava Continue Carai, velho Carai, velho Qual que foi o parafuso que eu soltei? Que mané Futebol manager Futebol manager da futuro, não, carai Ah, foi esse daqui Carai, pegou um parafuso lá do outro lado do motor, mano Continua Aê, galera Obrigado, mano Obrigado pelo apoio moral, galera Eu não esperava isso de vocês, não, mano Vocês são foda, velho Tamo junto Tamo todos vocês Tá vendo? A galera quer coach Ué Eita Porra, bomba aqui Vou deixar A polia aqui A polia eu não preciso, não Carai, ô barulhinho chato de mosquito Trazer futebol manager Mano, eu vou trazer ainda futebol manager Um dia, galera Esse dia tá chegando A cada dia que passa O dia tá mais próximo Só isso que eu posso dizer pra vocês A cada dia que passa Tá mais próximo Da gente ter futebol manager Isso eu posso te garantir No fundo do meu coração Continua assim Eu gosto de ver você passando raiva Ah, eu já passei tanta raiva Aqui nesse jogo Que eu já tô até acostumado Ah, eu posso beber água Da torneira? Ah, aparentemente sim, né Que bom Depois vai ser o canal de lives E atualiza Vai na aba discussão E vê a mensagem de amor Vou lá dar uma olhada Vou lá dar uma olhada Mas primeiro eu tenho que comer As salsichas, mano Linguiça é prioridade Eita, porra Cala as linguiças Tô pra fora Mano, essas linguiças Parecem uma banana Acompanha as lives do Katz Tem 14 anos Ele sempre promete Futebol manager e nada Caralho, velho Isso é porque ele não sabe Daquela live de 21 anos atrás Mas como dizia a sabedoria antiga Só não quero que me falte A danada cachaça Nesse caso a cerveja O sumiço do engradado É uma tragédia Tá vendo? De fato foi mesmo, velho Foi triste Quem jogou The Long Drive Tem a ver com o caso É bem Bem de tipo desse jogo também Tô ligado The Long Drive eu já joguei Nunca joguei Tem aquele Rude 96 Hoje em dia, né Que se lançou Parece ser muito bom, velho Deixa eu dar uma olhada Nesse ícone Que vocês estão Vou dar uma olhada No link aí Opa Tem alguém me ligando Que seja o lenhador Por favor Tô vendo nada Porra É o bêbado De buscar Galera Vocês lembram que ele paga? Money Vocês lembram? Só ligar o carro aqui Deixa eu ver esse link Rapidão Que agora a gente vai ter que ir no VAR É, só se eu for rápido Mas eu vou rápido Caralho 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 O cara não entendeu Foi nada Ele ficou assim O que que aconteceu Cafu Bons tempos, hein, mano Esse Brasilzão aqui Que nós queremos Os caras jogavam demais Vai tomar no ralo Olha 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 Tá maluco Cadê, mano O ícone que vocês me derem pra mim O Yusuke Fiz uma arte boa pro seu canal Deixa eu dar uma Olha O que que eu vou falar O que é que eu vou falar O que é que eu vou falar Ah, galera Tem problemas, mano Não vai dar, mano Eita, porra Tá fazendo barulho O problema é que cortou, mano Que é bolinha, né O cara fez quadrado Esse é o problema Mas tá bom Aí, ó Cadê, hein Cadê agora Você reclamando Que legal Começamos já dando dois bans Já no canal Bora Bora Lembrando A cachaça tá comigo? Não Não tá, não Vou pegar Oi, sataná Tá, porra Caralho O bagulho vem até aqui dentro Caralho Essa música é brava, hein Toma 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 Caralho, essa música é brava, fi Eita porra, dá pra dar uma fritada Eita porra Pronto Agora bora Buscar que cotoco do caralho Que bêbado dos infernos Bora Pra pegar o grau já Bora Galera, pra quem não entendeu O bêbado me ligou em casa Aquele mesmo cara que compra cachaça mesmo Ele me ligou pedindo pra buscar ele no boteco Isso acontece mesmo, é uma missão do game Ele me paga Ele paga a grana mesmo Eu vou ter que andar rápido Chegar lá, pegar ele, levar pra casa dele rapidão, tá ligado? Tem que ser essa fita aí, mano Mas dá bom Aliás, eu fechei a porta atrás Fechei Ai 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 Meu espírito Nossa senhora Até saiu do corpo Voltou Bora Nossa senhora Fica ouvindo Fica ouvindo essas músicas Hairbass Com a van balançando Parece aquele Vocês já viram aquele meme Que os caras tá num carro Ouvindo o Hairbass Tudo balançando O carro tá tudo quebrado Os caras tudo bebendo O carro tá tudo louco Parece isso Vem na hora Me vem assim mesmo Queita porra Nossa Olha lá Fiat Sai fora Mano, eu já vou entrar entrando mesmo Só dá certo e entrar Aqui não é no parar não Parar é pros fracos Bora Bonito Que do bolo Ah, essa pás É quarto e vá Só vora Agora é tapetão Irmão Asfalto Quara 120 pra cima Chegou na BR Eu queria a quinta Mas não tem quinta não Galera Eita porra Tá tremendo tudo Deixa Deixa tremer Deixa tremer É pra dar emoção Caralho Nossa vai Não tem quinta não Não tem quinta não Galera O senhor Ai carai Tá tremendo as barras Irmão Treme não Caralho 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 Desgastado Poeirão Da porra Turbulência É, turbulência Acontece mano As condições do clima Ah, vou tá fritando o hard bass Ó, aqui tá uma curvona violenta Fazer ela 120 Que então Balangando que nem Ai, ai Eu deixei aqui Só bora Ai Ai Caralho Caralho Não consegui mostrar o dedo não Chegamos Chegamos Calma Tamo vivo Tamo bem Agora o bêbado Que não tá indo buscar ali Eu não sei se tá tão bem assim não Mas vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou passar a breja pra trás Porque senão Eita porra Porra A língua Você deixa de força Botar um nitro Nesse caso Dos anos 70 Ó os rachadores ali mano Malditos rachadores Rachadores de merda Vambora porra Seu bêbado desgramado Empurrar Seus trouxas Quer ganhar 9700 do jogo Opa É pra guinchar Os carros lá Se for eu quero Olha lá Minha esposa Fica constantemente Me lembrando de beber Que eu tô bebendo demais Mas beber é um trabalho Pelo menos pra um bêbado Verdade Se o cara é bêbado Beber é um trabalho É a função dele Na sociedade É verdade Você tem um ponto Você é um cara esperto Você é um cara esperto Bora Sem tempo ruim Tem que ser rápido Não Essa música é É pra ir rapendo Só tolar o pezão Na sua Olha só LUM E só o diesel Impulsar Que tu é um polo Esse cara bebe socialmente Sei não, hein, cara Ele não tem muitas caras que bebem socialmente, não, hein Você tá bem, mano? Pessoa Se não é morrer, a culpa é suv Você que bebe, não é mal Hoje tem red, talvez Quando o momento chegar Eu vou ouvir meu coração E o Dork of Uzi You go home É, é, vai pra casa mesmo Tô levando Bora Eita, porra, olha o cavi Nossa senhora Não vai morrer, irmão Puta que pariu, filho Meu Deus Vai, não, velho, velho Vai, não, velho, velho O cara parou, né? O cara parou! O cara parou! Oi! Não! Não! Caralho! Tô causando um trânsito aqui, mano! Foi mal, velho! Foi mal, galera! Foi mal, galera! Acontece, mano! O que é isso? Foi mal! Oh! Galera! Eu juro pra vocês que eu não fiz por mal, não! Não! Sem esperança! Sem dinheiro! Sem vida! Crise econômica! Desemprego! Salário baixo! Botijão de gás! 120! Gasolando 7 pontos! Oh! Não morreu, não! É Deus! Que isso? O cara é brabo mesmo! Vinte e oito pessoas não tem conta! Galera, bora criar uma conta aí, mano! Por favor, velho! Tchau! Eu vou te ouvir no caso! Eu não aprendo, mano! Sério! Eu vou te ouvir no caso! Vamos! Eu behöver você, mano! Eu e eu não estou vendo o cara! Eu não sei! Ele vai fazer uma tidinha! Eu vou te ouvir no caso! Eu vou te ouvir no caso! não ter mostrado o dedo pro ônibus. Poderia, poderia. Ia ter graça? Não. Não ia. Né, eu vou dormir com o telefone desligado mesmo, mano. É uma boa. É uma boa, Pãozinho. É uma boa, boa, boa. Tá tudo aqui, mano. Enquanto tá lá acendendo, eu já vou arrumar as paradas. Você perdeu a linguiça de sabor. Cú de bêbado. É verdade. Leia a mensagem do Curio Gamer. Cadê? É, eu acabei de ler, mano. Tem a localização dos carros. Pô, mano, eu tinha olhado na wiki também, mano. Eu já tinha visto, na real. Depois eu vou... Eu tenho que ir com o trator, né, mano? Pra que encher os carros. Tipo, como que eu preciso de arrumar que não é tão caro? Então não tem porquê, né, velho? Fazer isso. Você priorizou o entretenimento. Talvez, né, mano? Conteúdo, galera. Vou falar que nem os streamer team grande, mano. Conteúdo, né, galera? Conteúdo, né? Conteúdo, né? É isso, mano. Tá. Vou falar a verdade. Se eu vou fazer conteúdo assim, eu prefiro pular da ponte mesmo, mano. É, tudo bem. Ninguém fala assim, mas ok, não. Ninguém fala assim. Apenas não faz o re-re-re, mas o resto fala. Hahaha. Entretenimento, diversão. Você bebeu hoje, tá meio estranho. Não. Beber não. Imagina se tivesse, né, velho? Perigo. Ai, ai. Vamos lá nós beber água da torneira. Tomar mais um banho. Guardar a moto direito, por favor. Tô morrendo aqui com o meu toque. Não, velho. Mas aquela moto eu guardo direito na hora que eu vou montar, ela cair no chão. Não adianta nada. Terceiro churrasco hoje. Tamo patrão. A copa do mundo de 2014 custou 15 bilhões aos cofres públicos. Legal. Informação aleatória do dia. Cadê o ralo? Verdade, né, mano? Aqui não tem ralo, não, né? É realmente meio bizarro. Deixa eu comer ali as línguas se ele for. Eita. Ó! Vocês viram, né? Já caiu... Você teve a sorte da Vandar pirueta e caiu em pé. Não, mas ela caiu já virando, mano. Ela caiu tipo assim. Ela caiu em duas rodas na diagonal assim, ó. Aí quase que... Talvez se eu tivesse com a roda virada pra cá na hora, ela tivesse feito isso aqui, ó. Tum! Aí ela caiu em pé. Se não, aí foi o que aconteceu lá. Ela... Bum! Caiu de lado assim. Aí fodeu. Quase que ela caiu de pé, mano. Isso é engraçado demais, velho. Se tivesse caído de pé, mano. Aí ia ser conteúdo, hein, galerinha? Conteúdo, né, família? Só capa a capa. Famoso 3 capa. Capa a capa, tropinha. Safe. Vambora. De novo, puxar ali a chave. Abrir o capô pra tirar a porra da peça. Sete. Esse daqui. Tirar esses daqui também. Nossa, velho. Essa chave aqui, esse dorquímita é bom demais, mano. O charuto está esquisito hoje. Eu tenho medo. Talvez você devesse ter. Cara, eu não estou esquisito hoje. Eu só estou tentando disfarçar todo o meu estresse, raiva e fracasso nesse jogo. Desse jeito. É isso. Apenas isso mesmo. É que é negócio, né, mano? É coisa de brasileiro, galera. Se não pode rir, melhor rir do que chorar, né? Mas isso não é um torquímetro. É, talvez não seja, mas torquímetro é bem assim também. Pra falar bem a verdade, a diferença é que você consegue regular a força, né? Exatamente assim, geralmente. Você tem que regular a força. Você tem o tanto lá, né? Quantos newtons? Você quer samiar no bagulho. Você é ruim demais. É melhor desistir. Mano, eu falei, mas para a gente desistir, você tem que falar, continua. Eu já falei, porra. E a série de Prisoner Architects, que dia tem? Aí, ó, vamos falar de coisa boa, tá vendo? Cadê a bomba? In the air, put your hands up in the air. Nossa! Não, mentira. Eu já comi a linguiça, porra. Tava pensando que a linguiça ainda tava lá. Tô, beijando. Continua, mano. Você é bom até demais. Não, calma lá, né, Bip? Não precisa de forçar a barra também, né, mano? A gente sabe aqui que a habilidade é um recurso escasso, mano. Não tem problema de emitir isso. Eu não sou jogador de FPS, mano. Muito menos jogador de joguinho de corrida, tá ligado? Isso aí não precisa não, mano. Aê, ô Lucas. Boa noite, meu querido. Tamo junto, velho. Vamos lá. Opa, desligar a luz. E desligar também o telefone. Viu, viu que teve a mesma Wards da Sun hoje? Ah, só os... É, como é que é mesmo? A Sun, a Sun é braba. Eis que... Nem sabia, mano. Eles ainda fazem isso. De manhãzinha. Bonito. Ó, se o meu carro fosse igual esse da foto... Ah, meu amigo. O trato seria outro. Olha esse motor. Você chega ali fora... Não, da hora que você começa o jogo, você vê esse carro, você fala, caralho, que carrão top, né? Esse é o carro. Você chega lá, você vê que ela tá velha. Olha lá, puta que pariu. Dá até tristeza. Qualidade em sincronia, né? Quando é que vai ter a live de Humankind? Cara, eu vou ver, mano. O Humankind já tá instalado, só tem que jogar. Tô jogar. Apenas. Galera, tá pronto, ó. Todas as bebidas aí, tudo bonitinho. Agora é só ir lá, mano. Bora. Se você quer descontar sua raiva, sua tristeza e sua angústia, todos nós furries, tudo nos furries, eles devem ir para a cama de casa, o Guilhotina, pra ter certeza que pô é essa, mano. Calma, velho. Conversa torta aí, mano. Vamos com calma, cara. Calma, cara. Qualquer vez é só tudo dar a ponte aqui mesmo, tá tudo resolvido. Bora. entregar esses bagaça pro bêbado, ir lá, pegar as pecinhas, e é isso. Voltar, instalar no carro, ligar aquela jossa, ir pra cidade, encher o tanque, e voltar. A gente consegue fazer isso? É o que veremos no próximo episódio. Na verdade, hoje ainda. Bora. tá. Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dirigindo com uma mão só e foda-se Pô, véi, mas eu tô acostumando com a direção desse jogo Eu tô acostumando, pelo menos, cavando Carrinho já é outra história, né, é diferente Mas, pô, eu já tô acostumando, véi A questão é não fazer graça Sem risadinho Apenas gameplay avançado a partir de agora, tá bom? E se você não tem uma conta na Tof, que... Quantas pessoas tá aí sem conta, mano? Tem uma continha, cara, isso me ajuda Ajuda toda a comunidade da Tof, que é assim que a plataforma identifica o público brasileiro aqui, tá? Tem uma conta, dá um falouzão, brinco, que você tá logado Tá bom Ah, meu Deus do céu mesmo, viu? Essa vida é muito amargurada Boa! Eita, porra, ó a polícia vindo Aliás, você é bombeiro, né? Chama o bombeiro Que daí tá pegando fogo agora, moleque Olha Tum, 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 tum Bora, bora, bora Vou ver só que ele vai falar da cachaça Vamos ver Isso, bebe Isso, me dá dinheiro, porra É assim que nós gosta, cara Dinheiro na mão, sorriso no rosto Ligou os limpa-vidro, não frio Como é que é? Não, eu nem ativei o freio, não, cara Olha o cara passando na ruas Uh, grana Eita, porra, mas não adianta nada Eu tenho que fechar as portas, cara Ah, tá, as peças tá ali Isso, boa Vem, bora Vem, bora Vá Não, ele não pagou só por um, não Olha lá, 1.575, eu tava com 500 e pouco, mano Já pagou mais de milão ali É, é aquilo lá mesmo 170 em cada um, tá certinho Não, vamos vacilar aqui Ai, 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 ai Glória a Deus Glória, amém Vou pra igreja agora, todo domingo Obrigado Vou nem desligar, van Bora Bora O Brasil precisa de um presidente pra colocar o sorriso de volta na boca do povo Temer Ué Não é É, como é que é Lula, Brasil feliz de novo O cara me dá nem uma sacolinha, velho Essa peça aí deve ser tudo paralela, xinguilingue, recuperada, de carro batido Foi o velho, meu Não tem nem caixinha, galera A peça Bora Pega o carro do mecânico, dá pra andar nele É, mas aí eu vou ter que deixar a van aqui, né, mano Aí fudeu, cara A van é que eu uso pra carregar os bagulhos e tudo, né Bora, bora Rapidão agora, mané Vá pro VUP Vá pro VUP Senhora Aí, aí, aí Opa 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 Entrega na mão de Deus É assim Funciona assim nesse jogo, entendeu Começou, você só entrega Aí, ó Tem que ir lá no culto depois Botar em dia a dívida Não vai vir pra aí, não Agora eu vou devagarzinho Passar uma casa do bêbado Que bosta Ai, ai, ai Eita Opa Buraco Tá pior que o Brasil Nossa Cadê o recapeamento, pô Nossa Oh, meu Deus Só pra atrasar mesmo Tô com pressa, caralho Opa Fazer a curva de leve Bora Estamos chegando, Glória é o Pai Glória Por favor, trem, deixa eu passar Nossa senhora, vamos Ah, com essa música Nada vai dar errado 15k, pô Somos pra lá 15k vai dar banho 15k vai dar banho 15k vai dar banho Vamos lá. Oxi. Não, eu vou montar o carro. Depois eu vou salvar, calma. Agora a gente não corre... A gente não tá correndo perigo iminente. Calma. Calma, galera. A gente não tá correndo perigo iminente, não. Eu acho. O carro pode explodir minha cara? Ele ainda pode. Mas são detalhes. Pode encaixar essa bodega, mano. Beleza. Pegar o outro lá. Ai, nossa. Não acredito, mano. Puta merda. Ai chove e toca o telefone. Só não atender. Por favor. Tá sem bateria, mano. Ele não vai dar zica. Não vai dar choque, não. Para de zicar, caralho. O vizicador do caralho, mano. A moto, o Kratz, arruma ela, por favor. Mano, o Tibiano, velho. Ele tá literalmente a live inteira falando... Mano, eu vou arrumar aquela moto, velho. Porque eu tô ficando com dó, mano. Eu vou arrumar, cara. Seu toque deve tá dando... Tá me dando até... Até eu tô ficando gastura agora. O que você tá falando? Então eu tô me sentindo incomodado. É isso, guys. Vou ver se tá tudo apertadinho. Vou até pegar 10 de novo pra ver se tá tudo apertado lá. Tá tudo apertado, mano. Tá apertado, velho. Pintar as peças antes de colocar? Cara, agora eu não vou, não. Cara, dá pra ver que realmente a peça tá bem mais nova, né, mano? Do que o resto do motor. O motor tá uma bosta. As peçinhas, pelo menos, elas não estão enferrujadas, né? O resto tá lá, velho. Olha a diferença de cor. Putz. Nossa senhora. Maluco. É isso mesmo. Vamos botar a correia. Quantas vezes você deu só a tua alma para Deus cuidar? Ah, foi muitas, viu, mano? Tô em dívida. Tô bem em dívida, velho. Pode ser um bagulho. Tá em dívida mesmo, viu? Ah, é falta a puria da água, é verdade. A puria tá lá embaixo. Aqui, ó. Vou pegar aqui a 7. Qual a diferença entre o painel frontal e a memória RAM? Ai, ai, ai. Olha o ban. O Jesse também tá querendo o ban de pedra ruim, hein, mano? Tô vendo, tô pressentindo. Tá, vamos lá. Taca tu pra baixo e volta 1, né? 1. Ó, o Jesse tá falando pra eu votar 2. Ó, todo mundo fala pra eu votar 2, mano. Só o Zony falou pra eu votar 1, carai. Vou votar 2. Caso eu levar ban no Red, eu ganho 57 centavos a mais no final do mês graças ao meu cargo de ban trainer. Não, cara. Não é assim que funciona, não, mano. É, aqui é a carreta do mito. Ah, pera, não. O carro não anda. Foi mal aí. Tinha esquecido, mano. Para de tacar na minha cara essas coisas, mano. Tá. Agora é botar a bateria e ser feliz? Mas eu vou até salvar, mano. Não vou botar a bateria primeiro, não. Vou salvar. Vamos arrumar o carro, galera. Rápido, mano. Vou arrumar, vou arrumar. Temos que ir pra carreta do mito. Eu sei. Eu sei, cara. Eu sei, mano. Tamo, tamo arrumando. Ah, tem que colocar... Ah, é. Tem que colocar o líquido refrigerante. Verdade. Ah, é. De arrefecimento, né? O motor não estava aberto? Ele fecha? Quando eu... Ah, aparentemente fecha, né? Ah, ele fecha. Ou cacete. Bora. É aqui no radiador, né? Bora. Coolant. Coolant. Ah, mas já está de boa, caralho. Está bem cheia. Só tirou um pouquinho. Só que estava na bomba mesmo. Agora vamos botar a bateria. Vou comprar o M2 com o meu primeiro pagamento. É um bom investimento, sendo que provável que o mês que vem precise de tempo. Olha, cara. M2 é uma coisa muito boa hoje em dia, velho. Para ter. É quase essencial, eu diria, mano. Então, acho que compensa sim, cara. Não é essa a bateria, não? Não é, cara. Não é, cara. Pronto. Pintar o carro de verde e amarelo é uma boa. Ah, é uma boa mesmo. Puta merda. Ah, é isso. Ah, é isso. Puta merda. Que porra é essa? Oh, agora é. Oh, estirei e se esquece. Puta que aparelho. Caralho, irmãozinho do céu. Macio. 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 Passa! Eu não sei o que é legal! Pagou Mano, esse cara é muito ruim, vai se fuder Ele só... A ré só entra Se você botar ela já acelerando pra dar aquele Trancão, tá ligado? Ah, e eu tô de capacete Porque o parabrisa tá quebrado Ó, pagou Embreagem desse catacomba, hein Uma bosta Galera, por enquanto eu vou andar até sem Música Ele tá puxando um pouquinho Pra um lado, mas bem pouco Fladical Ele não tá balanceado não, galera Pensei que tava Tava enganado A gente não tá com afogador não, mano Tá com afogador não É, não tá balanceado não Nossa senhora Caralho, mano Esse carro não vai passar dos 60 não, né Caralho, esse carro não vai passar dos 60 não, galera Ele tá puxando muito, filho Tô sentindo, mas não tá tanto quanto antes Ó, vai 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 Vamos botar príncipe Meus quartos, né Vai Vai Não, eu vou fazer isso só na estrada Não vou fazer isso aqui não, galera Tá puxando muito Cara, eu tô achando que eu vou ir no mecânico, galera Mas 800 conto ele balanceia pra mim? Quanto é que custa pra balancear, mano? Alguém sabe? 800 conto dá? Nossa senhora, eu vou pegar 80, hein 80, pega 4 mil? Você tá doido, mano É, eu confio no Lucas Tá fazendo esse barulho que eu não tô gostando Não, mano, deixa eu ver A temperatura tá de boa Gasolino também Nu, vai Pra chegar Nu, eu tenho que chegar lá que hora? É até 4 horas que ele tá aberto, né Parabéns, cara Você montou uma porra num carro 1.0 170 e burro do Adam Parabéns, viu? Parabéns, parabéns Quando eu for esticar mesmo o motor Aí eu tiro a música Mas por enquanto Galera, o que vocês acham da gente ir pela rodovia Pra tentar dar uma esticada nele? Eu acho que rola Não rola não? É, mano É bom que nós ver como é que tá carregado tudo muito lá Vamos pela rodovia Dá pra ir lá Dá pra ir lá, porra, na rodovia Eita porra Reduziu a primeira Eita, cara Reduziu a primeira O trem deu bom Eita porra Tá fazendo espalho esquisito Mas não tem problema, não Ó, agora eu quero ouvir o motor Ai, apareceu a turbina de avião Mano, parece que esse motor vai explodir, cara Mano, esse motor não tá normal, não? A temperatura Chegou a 100, hein? Chegou a 100, hein? Bateu 100 Mano, que barulho é esse? Parece que vai explodir mesmo, porra Parece uma sirene Ah, foda-se Só botar a música e não é novo Fica novo O problema é só o que tá ouvindo Não ouvindo, tá safe Ah, o bloqueio faz a curva até sozinho Tá desbalanceado, ó Não vai virar ali, certo? Ele tem quinta? Acho que não tem quinta, não Ou tem? Opa, calma Ele não tem quinta, não? Deixa eu ver Tem, não Tem, não Tem só quarta A não ser que tenha uma caixa pra trocar, né? Deve ter Vai pro lado de cá, não é? É isso, mano Chegamos Nó Fechou, cara Tem 15 minutos que fechou, mano Galera, eu vou voltar, mano Ó Eita, porra A brecha dessa bosta Tá uma bosta mesmo Cara, nem botei cinco Tô com sede, né, mano Galera falou que tinha água nessa casa Mas nunca tem Vai na cidade abastecer Mano, eu quero ir lá depois que eu tiver balanceado Quanto tempo que passa Quanto cê Quanto cê caga Quanto tempo, quanto tempo passa, mano? Tem um volante no Satsuma à direita Tem uma coisa de motor Embaixo do ônibus Vou até fazer um backup aqui Calma Dá uns cavalos de pau no carro do mecânico Dá não, velho Não liberou ainda pra mim, não Não, velho Cagar não passa seis horas, não Dormir talvez passe Deixa eu ver Ah, passou duas horas, eu acho É, não tem a chave, não Galera falou que tem coisa aqui, né Tem peça aqui Ah Caralho, é peça do Satsuma GT, fi Cadê o capacete? Ah, tá aqui Graças ao bom senhor Se eu tivesse chave, eu trocava aqui agora Não dá pra fazer ligação direta não, mano Toma Contagiro tem aí? Eu acho que não Fica usando não? Por quê? Nossa, fodeu, mano Vou ter que dar uma mijada pra cima aqui Ah, tá Mesmo de capacete O meu cara consegue matar a sede Mirampart Beleza Beleza Não dá pra te dar Cara, não tem água por aqui mesmo, não Tem um cara andando ali, ó É, velho Tipo Eu vou ter que voltar, galera É, eu vou voltar duas horas Melhor, velho Quer ver? Será que eu uso a roupa dele? Vocês vão compreender Preciso de baixar o MC editor de novo Preciso de baixar o MC editor de novo Tudu, tudu, tudu Tudu, tudu TORU TUTUTUT! TORU TUTUTUTUT! TORU TUTUTUTUTU! Estou na cama Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud E aquele Humankind baixado Pois é, mano, tem que jogar Ué Olha aqui os lugares de água Aí, ó, você não tá no canal de live Essa live aqui vai tá lá amanhã, hein Quantos inscritos não estão Cara, tava noventa e tantos Que eu passei em 74 Eu não entendo nada desse trem, mano Olha, você deve ter um posto ali na frente, velho Não, ali na frente tem Agora tem que samiar o carro aqui dentro? Como é que é? Ou não precisa? Acho que não, né? Eu vou pegar as peças também, calma Alinhamento Você pode pegar o meu Fernandale Se você precisar de voltar pra casa Eu quero Olha, de nome Tá com a chave aqui? As peças eu pego na hora de pegar o carro E quanto tempo demora pra ele arrumar o carro, galera? Você sabe? Tá com a chave aqui? Vou tirar o capacete Mas eu tenho que carregar ele comigo Nossa senhora, vamos lá beber água Senão eu vou morrer A água tá ali no canto Não vou nem botar assim Eita porra, já botei rec Foi mal Tá aqui no senhora Ele nem traciona direito Porque ele perde a aderência Mas é muito forte Esse carro é uma banheira Meu querido Esse carro é muito forte Eu sei galera, eu tô com sede Eu tenho que chegar ali Ué, não tem ré não? Mas só pra não desperdiçar Pronto Só pra não desperdiçar né galera Chega na casa e desmuda o carro do pecando Que fica com as peças Tem como fazer isso? Ha, caralho A bandeira dos Estados Unidos Esse é patriota Só que do país errado O cara vai quiser... Não, ele não tem outro retrovisor ali não Mas ele só tem um retrovisor Pudeu, ué Como é que eu saio daqui? Nossa, velho Esse carro é muito top, irmão O que botão é esse aqui? Eita porra, foi mal Nossa O mecânico vai ficar pistola comigo? O mecânico vai ficar pistola comigo? Tá no ponto morto Tá no ponto morto Vamos logo pro ret, mano Se você ficar falando pra mim Pro ret, eu não vou pro ret Porra nenhuma Para com essa porra Ué, tá no ponto morto não? Tá, cara Tá no N Tem o Ré Ah, é o P, né? É o P, não é? Ou o P é Freio de estacionamento Acho que o P é Freio de estacionamento É, o P é Freio de estacionamento Muito difícil Muito difícil Tava no D O ponto morto é N Não Tava no N Você viu errado Eu que mudei pro D É o que você falou É só É só apagar aqui O balanceamento Não dá pra ligar ele não, galera Ele não liga não Ele tá Bair d'água, né Véi Como é que vai ligar Oh, quanto tempo que o cara demora Para arrumar essa porra Abriu o porta-mala Não que sepa No que banheira, véi Que é esse carro Eu quero ir pra rodovica Aliás, se eu me dar uma mijada aqui Eu só vou dar uma esticada nele Por isso eu vou beber aqui o meu mijo Tá ligado? Aí ele liga quando tá pronto 24, 48 horas dentro dos dois Mano, esse cinto aqui não serve pra nada, véi Se cinto aqui não serve pra nada, galera Se você bater, mano Eu sei lá pra frente Mesmo merda Mano, às vezes parece que eu vou botar Primeira O carro da ré Caralho Como é que é? Ou teu pai é grande Mas ou tu é pequeno demais Que porra é essa? Você é louco? Que isso, mano? Como é assim? Quero até ouvir o ronco Parece até automática Caralho Caralho De primeira Eita porra De primeira Não, mentira Ah, ele é automático? Eita caralho É milha por hora, irmão Eita porra Nossa senhora, fi Ele é automático, mano Não sabia, não Prefiro o manual Cara, eu tava vendo o velocímetro Eu vi bater no 100, tá ligado? Eu falei no 100, vamos por hora Eu faço curva, de boa Aí eu olhei pras fichas As partes da nossa foto E disse, ó Léo, 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 léo Eita porra Essa porra é milha por hora Olha a bandeira dos Estados Unidos aqui Você que é mineiro concorda com o escala Que isso, mano? É, aparentemente eu tenho que andar com o D mesmo Ele tem segunda e primeira É meio bizarro Tem nitro? Como é que eu solto o nitro? Como é que eu solto o nitro? Não tem como soltar o nitro, não Como é que é nitro? Mano, esse carro é muito forte, mano Fudeu, morri Ele não vira, mano Ele não vira Ele é horrível de curva Horrível Não dá pra apertar no botão Não dá, mano Eu já tentei Olha ele batido Ele não vira E nem freia Ele anda muito Mas é uma banheira É uma banheira Essa porra Mas eu fiz o backup Tá tudo certo Tá, tá ali já Vou até botar ali já Dá uma vez Ai, meu Deus Caralho, mano Vou te contar, velho Hoje teve progresso Hoje teve Do jeito que a gente quis Não exatamente Mas teve Teve, teve sim É carro de drag É, ele é carro de drag É de carro de arrancada Ele é muito forte, mano Mas pelo amor de Deus O carrinho do caralho Tá maluco, mano Tá certo isso? Calma aí, galera Não, tá certo isso, não Calma aí É documentos Isso Tá pegando o save errado Como é? Ué? Não, deu pão não, pô Não, deu pão não, pô